. Agora quatro e meia no horário de Brasília, muito boa tarde, hoje quinta-feira 26 de novembro. Um recorde de tamanho de lote de bovinos vendidos em um leilão de Mato Grosso do Sul foi quebrado ontem à noite no canal do Boi durante a transmissão do leilão de gado de corte da Capitaliza Mais Leilões. Um lote de 831 bezerros machos de 15 meses de idade foi arrematado em uma única martelada. O recorde anterior, também no leilão da Capitaliza Mais, era de um lote de 634 bezerros vendido em maio deste ano. O vendedor foi a empresa rural de Guilherme Gonçalves Fonseca, fazenda Santa Laura, município de Camapuã, Mato Grosso do Sul. E o comprador foi o grupo comandado por Kiko Qualiato, da fazenda favorita Nova Crixás, onde ele mantém um confinamento. O IPP, Índice de Preços ao Produtor, apresentou em outubro o maior resultado da série histórica para o período. O indicador foi divulgado hoje pelo IBGE. Veja a análise e atualização dos preços do boi gordo em todo o país e as imagens e as informações da nossa agenda de leilões. Destaque para o leilão de touros Genetropic Senepol, que o canal do boi transmite hoje à noite, às 8 horas, no horário de Brasília. Oferta de 40 reprodutores selecionados pelo PAGEM, o Programa de Avaliação e Melhoramento Genético Genetropic Senepol, desenvolvido pelo criador Jairo Ferreira, em Prata, Minas Gerais. A realização é da Central Leilões. E estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária, como sempre, com o quadro Fala Carlão, Apresentado pelo publicitário Carlos Alberto da Silva, o Carlão da Publique. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho aqui o meu convidado especial, um grande amigo, o Renato Serafim, amigo indicado por amigo, e como diz um outro amigo, os amigos dos amigos são a melhor coisa do mundo, porque eles já vêm todos triados. Ô Renato, super obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão. Ouço sempre as suas entrevistas aí, sei do conteúdo e sei o quanto ajuda as pessoas a sair da zona de conforto. Eu acho que o objetivo nosso, quando a gente conversa, é sempre provocação, sempre provocação para fazer o outro melhor. Deixa eu apresentar você direito aqui, é o seguinte, o Renato, ele é agrônomo formado lá em Jabuticabau, em Jabuticabau, lá na terra do Roberto Rodrigues, teve aula com o Roberto Rodrigues, é por isso que ele é um craque do agronegócio, teve aí como manda-chuva de um monte de empresa, depois da distribuição, e agora sabe o que está acontecendo? Ele tem um ano sabático, eu estou morrendo de inveja dele aqui, porque ele falou o seguinte, Carlos, eu vou ficar um ano de 14 meses sabático. E aí, para não deixar ele nessa folga, eu falei, escuta, nada disso, você vai pelo menos contribuir com a nossa plataforma AgroRevenda, então eu já queria avisar todo mundo aí que acompanha a nossa plataforma de negócio AgroRevenda, que a partir do ano 2020, da edição 87, o nosso Renato Seravim vai lá trazer um pouco da inteligência dele, de viver com a gente. Então, é um orgulho muito grande para mim estar aqui com você. Fala um pouquinho, como é que chegou nesse ano sabático, Renato? Fala para mim esse caminho seu, qual é o caminho que você percorreu até chegar nesse privilégio aí? Legal, Carlão. Obrigado pela oportunidade de ser um colaborador da revista AgroRevendas, uma publicação que eu usava como publicação de cabeceira, para sempre ler, para sempre ver os insights. E o meu papel vai ser sempre de provocar os donos das revendas para isso que estamos acontecendo com essa consolidação do sistema. Eu sempre faço uma analogia do que a gente está passando no sistema de distribuição, o sistema de supermercado já passou e o sistema de rede de farmácia passou também. Então, a gente vai sempre provocar isso. São 25 anos de história do agronegócio, Carlão, e eu admiro muito o que você faz. Acho que o papel nosso e o que eu quero muito desenvolver em 2021 é ser um porta-voz do agronegócio e um instrumento de defesa. Hoje, nós somos responsáveis por quase 25% do PIB, geramos mais de 30% da força de trabalho desse país e, muitas vezes, nós somos injustiçados, principalmente pelas pessoas que moram na cidade, que não conhecem o tanto que o agricultor se sacrifica, o tanto que o agricultor se arrisca para colocar alimento nas grandes cidades. Então, acho que o meu papel vai ser muito isso. Tenho 25 anos de agronegócio. Como você disse, formei em Jabuticabal, fui aluno do Roberto Rodrigues. Tenho uma grata satisfação de ter trabalhado com o filho do Roberto Rodrigues, o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues é o CEO da Sementes Campeã. E, num dos nossos trabalhos, quando eu estava aqui, ele vai formar a maior sementeira do Brasil, com certeza. E é uma figura fantástica, um cara de muito boa índole, bom caráter. É igual o pai, né? Acho que aquele negócio, o filho de peixe, peixinho é, no caso dele, se aplica perfeitamente. É verdade. Nesses 25 anos de agronegócio, eu tive a satisfação muito grande de participar dos dois lados da mesa. Do lado das empresas, eu trabalhei 17 anos na Singenta, uma empresa que é muito focada em intimidade com o cliente, conhece o cliente como ninguém. Desenvolveu todos os programas aqui de venda direta no Brasil, como o programa Otto, que você tanto já fez programas sobre esse programa de relacionamento, tantos eventos que você participou. É uma empresa muito focada em cliente. E lá eu tive uma carreira, desde pesquisa e desenvolvimento, até diretor de novos negócios. Depois eu fui para uma empresa, foi a Baia, uma empresa focada em inovação de produto. Tive a grata satisfação de ser diretor comercial no Cerrado. Morei dois anos e meio no Cerrado, morei em Goiânia, sendo responsável pela rede de distribuição lá. Um grande trabalho, muito legal, com vários dos grandes players e distribuidores lá. Everaldo da Tec Agro, Roberto Mota da Agro Amazônia, o Marcos da Agromave. Então, todas as redes de distribuidores que a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande com a Baia. Fui um ano e meio diretor de marketing da Baia, onde eu tive a satisfação de ter começado com o Ivan Moreno, o programa de relacionamento agro-service. E depois ele está com todo o sucesso dele aí com o Orbia. E depois eu trabalhei numa empresa de excelência operacional, né? Que foi a Alba, uma empresa que é referência em genéricos. E uma empresa que você tinha que pensar muito em custo baixo, para oferecer ao agricultor um produto de qualidade a baixo custo. Eu estou sabendo que você vai fazer uma jornada pessoal aí também. Me conta um pouquinho, até livro vai sair, né? Sim, eu tenho um projeto que eu sempre falei que eu ia fazer, que era um... Aqui no Brasil tem um caminho da fé, né? O caminho da fé é um caminho que sai de Tambaú e vai até a Aparecida do Norte. Então, eu quero fazer esse caminho agora em janeiro, e eu quero fazer um trabalho de autoconhecimento, e eu quero fazer uma analogia entre estratégia e fé. O que leva uma empresa a fazer uma estratégia? É você sair de um ponto A a um ponto B. E o que leva um cara que faz um caminho da fé, como o que tem no Brasil, ou o Santiago de Compostela, que tem na Europa, é sair de um ponto A e do ponto B. Mas para você sair de um ponto A e do ponto B, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter as iniciativas, você tem os altos e baixos, você tem que saber contornar eles. Então, eu quero fazer uma analogia entre esses mundos. Então, eu estou seguindo como exemplo um livro do Carlos Alberto Júlio, que eu sou fã dele, que é a Arte da Estratégia, e eu quero fazer uma analogia desse livro, da Arte da Estratégia, com a fé dessas pessoas que procuram autoconhecimento, procuram religiosidade. Então, esse é um projeto que eu quero fazer em janeiro. E está aparecendo várias coisas, né, Carlão? Várias consultorias aí. Eu vejo muito o mercado de biológicos no Brasil crescendo, está precisando de gente, já estão aparecendo alguma coisa. Eu não vou conseguir ficar parado esses 14 meses. Então, eu vou começar a perturbar você, vou começar a perturbar os meus amigos das empresas, para tentar ficar e ajudar muito mais esse setor. Eu sou apaixonado pelo agronegócio, né? Acho que eu fui um dos primeiros caras a desenhar, até junto com o Adriano Amui, a jornada do cliente. Qual que é essa jornada do agricultor? O agricultor tem uma jornada muito clara, né? E divide em quatro passos. O agricultor, ele investiga, ele planeja, ele usa e ele celebra ou ele chora, né? Então, esses quatro passos a gente tem que entender bem. Então, tem que estar com o agricultor na hora que ele está investigando, se ele vai plantar soja, se ele vai plantar milho, se ele vai plantar algodão, se ele vai plantar qualquer cultura. Depois do planejamento, quando ele vai plantar, que material ele vai preparar, que produto que ele vai usar. Depois, a fase de experiência, né? Nós não somos uma empresa que a experiência é gostosa, a experiência é árdua, né? Você aplicar um produto, você está lá no sol, do meio-dia, olhando a sua lavoura, se ela está indo bem ou não, a experiência é dolorosa. E depois tem a fase final, que nós podemos estar com o agricultor celebrando uma boa colheita, mas sabemos também que esse agricultor pode ter uma colheita ruim. Então, entender essa jornada do cliente é uma das coisas que me ajudou a ficar fã do agricultor. Então, sempre nas empresas que eu procurei, principalmente quando eu estava à frente, eu queria fazer o agricultor o herói da minha jornada, o herói da minha história. E conseguir um pouco dessa empatia junto com o agricultor, tanto com as empresas quanto com a distribuição. Essa história da estratégia e fé desse seu livro, dessa sua jornada aí de janeiro, é uma maravilha. Eu tenho uma jornada semelhante que eu fiz aí para mudar um pouquinho minha mente, meu corpo, enfim. E eu acho que é isso aí, é por aí mesmo. Eu dividi em três coisas a minha jornada, eu dividi em três palavras que eu acho que são fundamentais para a gente atingir qualquer resultado. Isso vale para emagrecer, vale para qualquer grande mudança, eu diria. E eu sempre digo o seguinte, que a primeira delas, o mais importante, é a decisão de, né? E essa decisão de, com você falando aqui, em janeiro eu vou fazer, isso é fundamental, né? A decisão de é um ato solitário, né? Então, você precisa querer e muitas vezes esse querer demora anos e anos e você fica ali em cima do problema e não resolve. E eu acho que isso aconteceu comigo, eu fiquei muitos anos acima do peso, até que eu realmente decidi. E aí, as outras duas palavras, a outra é a história do planejamento, né? Eu tenho que ir do ponto A para o ponto B, como é que eu vou, como é que eu faço, o que eu preciso fazer, quais são as demandas, quais são os recursos que eu tenho, como é que eu vou chegar lá. Eu acho que isso também eu desenhei bem bacana, até fiz uma correção no meio do caminho, que eu vi que não ia dar o tempo, não ia ser suficiente do que eu estava imaginando, fiz uma correção, mas, enfim, bacana. E a terceira coisa, sem a qual não existe nada, é a ação, né? Você precisa fazer, né? Sempre faltavam essas três coisas, né? E a primeira coisa que faltava era a decisão. Eu passei 25 anos da minha vida trabalhando que nem um louco, longe da minha família, longe das minhas filhas. E eu acho que essa época, essa parada que o planeta Terra deu com esse Covid-19, foi muito importante para a gente fazer um balanço do que é bom e do que é ruim, e fazer mais o caminho, né? Eu poderia muito bem estar empregado aí, estar trabalhando, mas não estar feliz comigo, não estar feliz com o que eu ia fazer. E eu acho que tudo que a gente passou serviu para a gente refletir, falar, pô, isso é bom para mim, isso é bom para a minha família. A partir do momento que não era bom para mim, bom para a minha família, eu decidi levar um outro caminho para a minha vida. E a primeira decisão falou, pô, se eu não fazer isso, que eu falo que vou fazer desde os... Há dez anos atrás, quando eu conheci a história do Padre Donizete, eu sempre falei que ia fazer esse caminho de Tambaú Aparecida para me autoconhecer, né? Um pouco de religiosidade, um pouco de autoconhecimento. E eu falei, pô, se eu não fazer isso agora, eu não vou conseguir fazer depois. Então, eu já determinei o dia, eu saio no dia 24 de janeiro, quero chegar no dia 17 em Aparecida, e percorrendo muito bem esses três caminhos, que vão me ajudar até, e eu vou até citar você no meu livro, que é decisão, que é planejamento e que é ação. Gostei muito desses seus três... Deu seus três pilares para essa decisão pessoal que eu tomei. Maravilha! Você tem certeza, vai ser a melhor decisão que você tomou na sua vida, vai ser ótimo. Eu fico muito feliz, de certa forma, estar aqui debatendo esse assunto com você. Eu tomei uma decisão de realmente fazer. a gente fez até um canal no YouTube, o Recalculando, que é para falar disso. Está aqui, recalculando saúde e felicidade, porque sem saúde e sem felicidade, a gente não vai para lugar nenhum, não adianta nada. Então, acho que esse é o ponto. E tudo que vem, você fala assim, essa pandemia toda, essa paradeira toda que aconteceu esse ano, foi para a gente perceber que, muitas vezes, sabe o que acontece, Renato? Muitas vezes a gente está no caminho que estava bom, eu viajava muito, gostava, sempre gostei, mas, na verdade, a sua vida estava no automático. Você nunca perguntou, será que isso é legal mesmo? Será que é bom mesmo? E a gente acostuma e vai acostumando. Hoje, que eu tenho tempo para passear com o meu cachorro, vou andar com o meu cachorro de manhã, aliás, com os meus cachorros, porque hoje tem um monte deles. Então, é o seguinte, eu percebi que a vida sempre pode ser muito melhor. Basta que a gente não deixe ela entrar no automático, a gente está no comando da vida. e parabéns por essa sua decisão aí e obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui no Fala, Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão. Eu sempre falo, né? Você falou muito do amizade, de família, de refletir. Nós somos a média dos cinco pessoas que a gente mais anda. Então, com quanto mais gente boa a gente andar, mais a nossa média vai subir. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço que você me deu na revista da Grupo Revendas, de fazer essa prorrogação para os donos de distribuição. Vai ser um prazer estar aí com você, estar aí colaborando com vocês. Maravilha! É isso aí, gente! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, gente. Se inscreve aí, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você estiver nos vendo na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Este Fala Carlão vai ficando por aqui e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Renato! Tchau, Carlão. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala Carlão é sempre na abertura do Mais Pecuária. Agenda de leilões. O Canal do Boi transmite hoje, a partir de 8 da noite, no horário de Brasília, o leilão virtual Touros Genetropic Senepol. Oferta de 40 reprodutores selecionados pelo Pagem, o Programa de Avaliação e Melhoramento Genético Genetropic Senepol, desenvolvido pelo selecionador e criador Jairo Ferreira, em Prata, Minas Gerais. A realização é da Central Leilões e de Arassatuba. Fernanda Mariano tem as informações. Bem-vindos ao estúdio da Central Leilões. Hoje a gente vai falar mais uma vez de uma grande realização nesta quinta-feira. Está chegando o leilão virtual Genetropic Senepol e vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, uma marca que é referência no melhoramento da raça. E para falar disso, a gente já teve aqui esta semana falando com o Daniel de Paula, que também, junto com o seu Jairo Ferreira Lima, titular da Genetropic Senepol, está contando um pouco do desenvolvimento da raça e mostrando o potencial dessa oferta de quinta-feira. Está imperdível, não é, Daniel? Está por tudo que representa a Genetropic, na história do Senepol, uma marca que contribuiu muito para o desenvolvimento desse taurino, que conquistou a pecuária do Brasil em função da sua capacidade de heterose a campo. O próprio Jairo colocou como um dos slogans que pegaram dentro da raça, o simples e lucrativo, pela adaptabilidade, por toda a semelhança do Senepol, onde foi criado em San Croá, aqui para o Brasil. Enfim, o Jairo é uma cabeça pensante do Senepol e é um cara que cuida ele particularmente de todos os acasalamentos e ele está aí aceitando virtualmente participar com a gente aqui dessa entrevista, que fala um pouquinho, né? Apresenta ou reapresenta a Genetropic, né, Jairo? E esses 40 animais que você tirou do PAGEM, que é o seu programa próprio de avaliação, que tem o GenePlus como norte, e eles estão prontos. Eu queria que você falasse dessa volta da Genetropic, está todo mundo pronto, esperando e esfregando as mãos, viu, Jairo? Para conseguir o simples e lucrativo que você sempre pregou para o Senepol, Jairo? O cruzamento industrial, ele tem em si, nas entranhas, impresso nele, nós temos no Brasil, no mundo tropical, né, no mundo pecuário, os trópicos, nós temos uma vantagem muito grande, que é poder usar o zebuíno, que foi desenvolvido, que resiste, que funciona, como eu sempre falo. Ele não deixou de perder o que está impresso nele, que é uma raça muito rústica, muito resistente, porém, mais tardia. Qual a única forma de você produzir mais carne em menos tempo? É através do cruzamento do taurino, principalmente o britânico, de origem mais britânica possível. O grande problema era um taurino realmente desenvolvido nos trópicos e que conseguisse acompanhar, sobreviver ao clima, ao ambiente, às condições nutricionais de campo rústico, de pátio exigente, muito exigente, que os zebuínos conseguiram fazer. E é muito do que a gente vai ter nesse leilão que acontece agora na quinta-feira, né, seu Jairo? Eu queria que o senhor falasse, a gente estava falando aqui, Daniel e eu, o potencial dessa oferta, essa oferta especial que acontece na quinta-feira. Então, se o senhor pudesse resumir como é que o senhor preparou esses animais, como é que o senhor cuidou para essa oferta acontecer, acho que está todo mundo bem interessado em saber esse diferencial que a Genetrópica vai colocar no mercado. É uma seleção muito específica, nossa. Fica até difícil a gente falar que está certo. A gente procurou começar com um foco. Eu sou da área de exato, na verdade, eu sou formado em mecânico, o Daniel sabe disso, então, esse é o meu gosto todo pela pecuária, pela seleção e tal, e eu não consigo ir só para a biologia, entendeu? Eu acho que tem que funcionar. Para mecânico, se a gente errar um menino, está a ponte e cai. É isso tudo que está dentro desses lotes que a gente vai ter no leilão de quinta-feira, um baita retorno da Genetrópica para o mercado em nível nacional através da televisão e através da Central Leilões. Quero agradecer demais, mais uma vez, a participação do seu Jairo, colocar toda a equipe Central Leilões à disposição para tirar dúvidas, para que você possa se organizar para esse grande leilão nesta quinta-feira, então, 20 horas, aqui pelas lentes do canal, está todo mundo convidado e mais que convidado, em aproveitar e fazer investimento certo. Legal. Obrigado, viu, Jairo. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Daniel. Seu Jairo, muito obrigada. A gente vai estar junto em outras oportunidades para falar a respeito dessa grande realização. E agora a gente volta à programação do canal do Boi, desejando excelentes negócios e é nesta quinta-feira que você vai fazer isso sem dúvida nenhuma. Obrigado, Fernanda, Daniel, Jairo, Leilão, hoje à noite. Depois da previsão do tempo para a região sudeste e o intervalo comercial, você vai ver que no mês passado o índice de preços ao produtor apresentou o maior resultado de uma série histórica para o mês de outubro. Já voltamos. Música O IPP Índice de Preços ao Produtor apresentou em outubro o maior resultado da série histórica para o período. O indicador foi divulgado hoje pelo IBGE. Quem vai trazer os detalhes para a gente conosco direto da BBM em São Paulo é Sara Kirchhoff. Sara, de quanto foi o avanço do índice no mês passado? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Um aumento de quase 3,5% segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma pressão positiva principalmente por parte dos alimentos e também da indústria administrativa. Em tela a gente vai conseguir ver esses resultados então. O resultado para o mês de outubro foi de 3,40% na comparação com o mês de setembro segundo esses dados divulgados hoje como você bem colocou é a maior alta da série histórica do IBGE do IPP IPA, desculpa desde janeiro de 2014. A série começou em janeiro de 2014 e esse foi então o maior resultado para esse período uma alta de 3,40%. No mês anterior em setembro o avanço havia sido de 2,34% e esse resultado de outubro representa a 15ª alta seguida do índice de preços ao produtor medido pelo IBGE. Então uma aceleração constante e com esse resultado para o mês de outubro no acumulado de 12 meses o avanço do índice do IBGE está muito próximo de 20% em 19,08% isso no acumulado de 12 meses em setembro evidentemente antes desse resultado de outubro o avanço no acumulado de 12 meses era menor estava na casa de 15,86% e a atividade então de alimentos é que tem o maior peso dentro do índice representa um quarto do total do índice medido pelo IBGE e ela teve um acréscimo também importante como eu disse lá no início no mês de outubro o acréscimo para o setor de alimentos o preço pago ao produtor foi de 4,60% mais de 4,5% em outubro gerando um resultado de quase 36% no acumulado de 12 meses 35,89% também maior variação por período da série em termos então o grupo de alimentos mostra que os preços dos produtos de fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais e também de fabricação de refino como açúcar tiveram variações acima da média do setor na comparação de outubro frente a setembro então nesse caso a gente não tem uma tela para isso mas eu vou falar aqui a questão do grupo de óleos teve um avanço de 13,5% nesse período e os refinos apresentaram uma alta de quase 5% 4,98% segundo o próprio gerente da pesquisa Alexandre Brandão ele também destacou nesse relatório que no caso das indústrias extrativas os preços pagos ao produtor subiram 9,71% na sétima alta seguida para esse ano segundo o próprio IBGE esse resultado tem influência da desvalorização do real frente ao dólar o que a gente viu ao longo do ano agora a situação está um pouco diferente nas últimas semanas nesse último mês de um modo geral mas nos meses anteriores houve uma perda para o real na comparação com o dólar e eles também destacam o movimento dos preços internacionais de óleo bruto de petróleo e também minério de ferro e dos seus concentrados o que a gente consegue observar então é que os preços pagos ao produtor tiveram valorização aí no último mês especialmente quando a gente fala de alimentos e também de indústria extrativa e depois eu volto com mais informações para trazer o fechamento do mercado financeiro para essa quinta-feira Zaidan é com você combinado obrigado Sara pelas informações no comentário de hoje Antônio Rest fala ao vivo de São Paulo do algodão em poucos anos o Brasil tornou-se um importante produtor da fibra hoje é o quarto maior segundo departamento de agricultura dos Estados Unidos mas na próxima safra fatores internos e externos podem comprometer a cultura muito boa tarde de hash Olá Jorge muito boa tarde é isso mesmo que você falou Brasil hoje é o quarto produtor vem atrás de Índia China Estados Unidos e aí vem o Brasil com quase a previsão isso 2 milhões 600 mil toneladas de pruma essa é a previsão para safra 2020 e 2021 agora ao contrário de outros produtos como milho soja e carnes etc o algodão tem vários fatores que podem interferir bastante aqui dentro e lá fora aqui dentro e lá fora o comum é a famosa segunda onda da pandemia se ela vier normalmente cai o consumo de petróleo os preços vão lá para baixo e quando o petróleo está barato o algodão é o principal prejudicado porque as fibras sintéticas que vem do petróleo tomam um lugar ficam muito mais baratas que a fibra de algodão então cai o consumo de algodão mesmo isso no mercado isso porque a covid se vier a segunda onda vem para todo mundo aqui no mercado interno o que está ocorrendo é o seguinte houve atraso no plantio da soja e as perspectivas para o milho são excelentes isso tudo pode reduzir a área de algodão também para o ano que vem e segundo um instituto internacional que todo mundo no mercado não conhece o ICAC International Cotton Advisory Committee a safra vai ser reduzida no mundo em um milhão de toneladas vai para 25 milhões e 300 mil toneladas de pluma em todo o mundo então isso aí por causa desses motivos os internos e os externos o ano que vem o mercado quer dizer a safra de algodão vai ser menor e provavelmente ninguém sabe como vão estar os preços da maior comodidade do mundo que é o petróleo e isso interfere diretamente no algodão bem é isso aí por hoje amanhã tem mais um abraço Zaidan tchau valeu obrigado o resto um abraço até amanhã vou destacar um dos nossos parceiros comerciais agora a Tritucap que tem apresentado máquinas que fazem o nome já diz trituram resíduos vegetais da propriedade fazem a limpeza dentro da fazenda de uma maneira considerada favorável ao meio ambiente veja na reportagem de Vinícius Souza a produção sustentável é marca registrada no agronegócio brasileiro cada vez mais empresas buscam tecnologias capazes de melhorar as atividades agrícolas no país com a garantia de preservar os biomas aqui encontrados foi justamente aí que surgiu o Tritucap uma máquina que garante a limpeza do solo sem danos ao meio ambiente o importante da máquina é que ela é 100% nacional essa máquina é fabricada em Sertãozinho São Paulo está vindo para o Pantanal com muita força porque é uma máquina versátil ela economiza alguns caminhos para limpeza de pasto o equipamento apresenta muitas vantagens principalmente para a região pantaneira é um equipamento que você trabalha com um trator e um operador só na limpeza de pasto é uma máquina robusta você tem velocidade você ganha tempo e economia que hoje o produtor quer saber de economia é uma máquina ela foi feita de fato para o Pantanal ela é muito robusta mas ao mesmo tempo muito fácil de se trabalhar o operador ele faz operações diárias nela de manutenção que são simples você pode fazer em qualquer lugar você não precisa levar na oficina para fazer tudo que você faz nela é com ferramentas que se tem na fazenda então não tem nada extremamente complexo que não dê para se fazer no local de trabalho ela é extremamente versátil ela é feita para o campo para quem trabalha no dia a dia do campo o resultado foi extremamente satisfatório eu acho que a solução aqui para o Pantanal para a roçada do capim nativo eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas quando era legalizado o negócio hoje em dia temos que procurar novas opções e eu acho que nasceu para isso esse implemento cai como uma luva para o pecuarista que precisa manter suas invernadas limpas que utiliza do capim nativo a vantagem dela é que ela lutura bem a madeira que é uma bitola boa e não prejudica o solo é isso que eu gostei 5 horas e 6 minutos no horário de Brasília destaque para a nossa agenda de eventos de Sinop no norte do Mato Grosso os destaques da Ricardo Nicolau Leilões muito boa tarde Antônio Emílio boa tarde Antônio Emílio boa tarde Zaidan boa tarde meus amigos aí que nos acompanham é isso aí estamos aqui novamente e vamos falar do nosso leilão de quarta-feira que vem dia 2 de dezembro boia em pauta boia em pauta especial trazendo aí um gadão um gadão de qualidade gado PO da prateleira de cima fazendo a dona Adelina fazendo um trabalho fantástico e dispondo de matrizes de nuvilhas e de touros para esse evento vai ser um show Zaidan e lembrando dentro desse leilão também teremos gado de corte o amigo que está aí na região de Juína Castanheira Juara Juruena Cotriguaçu onde a dona Fazenda Dona Adelina é no município de Cotriguaçu nós vamos estar fazendo as filmagens aí já a partir de amanhã até na terça-feira que vem amanhã está subindo a turma aí provavelmente eu devo estar indo aí para Juína vamos fazer umas filmagens ali em Juína na sexta e no sábado e no domingo provavelmente subindo aí para Cotriguaçu e região tá ok? e vamos falar de gado que é o que interessa gado bom gado da prateleira de cima canal mostra para nós aí um lote que me agrada demais o lote 3 lote 3 das fêmeas começando com as fêmeas prenhas todas prenhas de inseminação gadão top 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 tá aí na tela olha essas nuvilhas que beleza animais de 36 meses todas com prenhas positivas 3 filhas do campeão da Mundo Novo muito difícil de achar isso Zaidan isso aí é como o Bruno diz aqui é mosca branca não acha mais não tem fila do campeão assim para quem quiser comprar aí no mercado tem quase nada no mercado elas seguem prenhas aí do DIF do Sherlock e mais uma do DIF com previsão de parto aí para janeiro e agosto de 2021 é interessantíssimo essas fêmeas aí estão com projeção da avaliação genética dos produtos de quase 20 pontos no IABCZ ou seja a barrigada é top barrigada DECA 1 vamos ver também um lotinho aí que eu gosto demais uma fila do backup outra do Bitelo DS é o lote 5 coloca para nós o lote 5 aí o lote 5 bem acasalado bem acasalado lá pelo meu amigo da ABCZ Leozinho um abraço Leozinho Leozinho do escritório ali de Cuiabá acasalou com muito esmero essas vacas as duas fêmeas com a carcaça muito evidente muito proeminente duas fêmeas de bom temperamento e seguem aí prenhas para parir em janeiro de 2021 do Belgrado da Santa Anice touro lá da fazenda Santa Anice que vem tendo uma produção aí fantástica touro com avaliação genética avaliação de carcaça dos melhores touros aí do Brasil da atualidade gado bom temperamento muita raça e bem acasalado vamos ver umas vacas paridas agora lote 12 mostra pra nós aí lote 12 são 4 vacas que seguem muito bem paridas duas paridas de macho duas paridas de fêmea de touro de inseminação do Sherlock do Hamlet da Bela que é um filho do avesso e também tem dois bezerros de um touro de repasse lá que é da fazenda RFA que é filho do lastro que é Rambo ou seja habilidade materna estrutura temperamento que é um forte desse gado lá da Dona Adelina que os amigos podem estar acompanhando aí é show é show gado da prateleira de cima e olha o peso dessa vacada 18 arrobas passada vacada dessa vacada muito sadia muito forte com a cria no pé e é isso aí que o amigo precisa chegou na fazenda é só fazer um acasalamento bem dirigido e colher bons frutos aí traz pra nós agora o lote 15 o lote de novilhas agora vamos ter também novilhas inseminadas é novilhas que estão aptas a reprodução o esmero lá do seu Elcio da fazenda Dona Adelina ele vai entregar esse gado inseminado para o amigo comprador essas fêmeas estão com 25 meses pra 26 meses de média com 391 quilos aí dá 13 arrobas nessas novilhas jovens carcaçudas e muito raçudas elas vão estar acasaladas com também touros de muito da atualidade é o Zorreiro lá do meu amigo Sininho e o Belgrado lá do Tunico da fazenda Santa Anice dois touros de ponta dois touros de avaliação de carcaça fantástica de avaliação genética fantástica gado precoce gado carcaçudo musculoso e o temperamento aí é a toda prova pro amigo ver mais um lote também de novilhas o lote 14 nós fizemos uma apartação bem interessante lá viu Zaidan eram 18 novilhas e aí eu olhei no curral elas eram muito igualadas eu falei o que que eu faço vou apartar as fêmeas cinzas das fêmeas brancas e foi o que deu deu certinho nove novilhas cinzas e nove novilhas brancas show de bola show de bola o gado essas novilhas do lote 14 são também com 25 meses 384 quilos e muito bem acasaladas tem um diferencial aí vai ter acasalamento do Diff também e do Sherlock ou seja Belgrado da Santa Anice que é backup com o Bitelo DS Diff que é filho do armador é o Zorreiro que também é lá do sangue da genética editiva e Sherlock da Matinha só touro de ponta só touro da cabeceira os dois lojas de novilha também com projeção de acasalamento muito alto tudo DECA 1 tudo com acima de 15 pontos de índice tá ok então relembrando fazendo nosso convite aqui pro amigo que tá aí pronto pra fazer suas aquisições tanto de gado PO como de gado comercial venha conosco no dia 2 de dezembro às 20 horas pelo canal do Boi leilão virtual fazenda dona Adelina gado de qualidade gado de ponta vai ser dentro do Boi em Pauta o tradicional Boi em Pauta das quartas-feiras tá ok vamos lá 55 fêmeas PO 10 touros de ponta avaliados pelo PMGZ vai ter só gadão ou amigo ligue pra nós aqui no 6635320077 pelas nossas redes sociais pelo site pelo face pelo instagram e também pelo nosso app venha conosco fazer bons negócios agendar suas filmagens que aqui na Ricardo Nicolau é só sucesso tá ok Zaidan muito obrigado vamos aqui seguindo mais tarde a gente volta novamente valeu obrigado Toninho pelas informações direto de Sinop Ricardo Nicolau Leilões depois do intervalo comercial tem outros destaques e eu lembro que daqui a pouco às 8 horas tem o Genetropic Senepal vamos mostrar um pouco mais são os touros são 40 reprodutores da raça Senepal raça taurina adaptada ao Brasil usada para fazer acasalamentos com os ebuínos nós já voltamos o canal do boi apresenta neste sábado às 2 da tarde o leilão virtual agropecuária Ribeirópolis sem reprodutores Nelore Seip realização da central Leilões mais uma vez chamamos a Fernanda Mariano com as informações direto de Araçatuba estamos aqui nessa contagem regressiva está chegando a hora sábado uma grande realização agropecuária Ribeirópolis a gente vai ter a oportunidade de ter aí a disposição não apenas esses reprodutores Nelore Seip como você falou mas também fêmeas e uma oferta especial dos bezerros levando genética e também produção aos criadores numa oferta bastante especial para a gente detalhar um pouco mais a gente trazer informações e mostrar aqui para os telespectadores toda essa oferta eu estou com o Ângelo que é um gestor de agropecuária da Ribeirópolis para que a gente mostre um pouco dessa oferta e conte um pouco desse trabalho afinal de contas uma produção que era feita para a Ribeirópolis e agora ela está disponibilizando para o mercado também uma história de grande melhoramento uma história de sucesso a gente vai contar um pouquinho dela não é isso Ângelo mais uma vez obrigada pela participação boa tarde eu que agradeço de estar participando aqui com vocês tendo essa oportunidade de poder falar sobre o processo de seleção da agropecuária em Ribeirópolis nós estamos desde 1986 desenvolvendo um projeto de seleção do rebanho Nelore num cenário desafiador que é o Pantanal de Santo Antônio do Leverger no Mato Grosso nossa nossa expertise dentro do grupo é na criação de suínos e em melhoramento genético de suínos com um ciclo mais curto então nós aprendemos todos esses conceitos de melhoramento genético e trouxemos para o projeto de seleção nosso do Nelore a gente tinha uma dificuldade no começo na abertura da fazenda e nos primeiros anos de levar reprodutores para o Pantanal e ter adaptação então nós tomamos a decisão de que a gente faria matrizes e reprodutores no Pantanal de Mato Grosso adaptados a um ambiente desafiador então toda a base genética nossa eu tenho segurança em falar para os nossos parceiros nossos clientes que irão se adaptar em qualquer desafio desse país e vale a gente destacar que trata-se também dessa seleção mais que provada e avaliada a gente tem isso nas métricas que são muito cuidadosamente acompanhadas pela equipe da Ribeirópolis e os programas de melhoramento sim sem dúvida todos o nosso trabalho ele possui processos existem protocolos de trabalho para colheita de dados a Delta a GEM vem nos ajudando desde o início da nossa retomada no SEIP porque nós temos uma história no SEIP já na década de 2000 onde nós desenvolvemos um projeto utilizamos grandes raçadores desenvolvemos as análises estatísticas com o GENSIS e durante um período nós decidimos se dedicar dentro do grupo a outras atividades e deixamos em stand-by mas nunca deixamos de colocar grandes raçadores de fazer seleção genética a partir de 2012 nós retomamos todos os protocolos na fazenda e em 2014 a retomada da avaliação com o GENSIS foi uma surpresa muito grande porque quando a gente transformou o que era visual em estatística em números nós vimos os indicadores e o potencial que tinha o rebanho que estava lá na nossa fazenda no Pantanal do Mato Grosso reprodutores então de ponta desenvolvidos durante todo esse tempo que vão estar pela primeira vez à disposição agora e a gente vai mostrar também vai falar dessa grande cereja desse evento na verdade que são essas fêmeas essas novilhas as novilhas precoces e super precoces de um núcleo especial que é desenvolvido pela Ribeirópolis lá elas que vêm inclusive prenhas de acasalamentos de grandes assadores nós temos uma preocupação dentro do nosso projeto de seleção que são todas as características que trazem retorno econômico mas uma preocupação muito especial com as características da fêmea o touro ele repassa essa genética mas a fêmea ela permanece no rebanho durante um grande período então a gente espera que ela seja longeva que ela permaneça no rebanho 10, 12 anos disseminando a genética dela então a gente preza por características de fêmeas que tem boa habilidade materna que são longevas que emprenham mais cedo tem idade ao primeiro parto que tem uma alta taxa de concepção então nós medimos muito esses indicadores e utilizamos isso dentro das nossas estratégias de seleção os nossos reprodutores eles tem a obrigação de produzir boas fêmeas que essas a gente utiliza os reprodutores no nosso próprio rebanho e realizamos a retenção dessas fêmeas no segundo passo numa segunda estratégia nossa de seleção nós utilizamos a seleção de núcleo precoce a gente quer identificar quais são as fêmeas que possuem o gene da precocidade e isso é identificado de forma natural com o desafio das pastagens do Pantanal do ambiente nós identificamos quem são as fêmeas que dão cio mais cedo e depois trabalhamos elas em projetos de ATF então a oferta do nosso leilão traz fêmeas adaptadas com ventres acasalados com grandes raçadores nós vamos ter oportunidade de ter um lote com 11 fêmeas precoces todas acasaladas com assis então a expectativa para o nascimento desses produtos dessa associação da genética ribeirópolis com o líder de sumário nós estamos muito ansiosos e confiantes que serão excelentes produtos sem dúvida nenhuma a gente sabe que sábado a gente vai ter essa oferta especial então em reprodutores em novilhas precoces e superprecoces e a ribeirópolis já vai mostrar o resultado que essa genética aplicada pode de verdade trazer para o criador ofertando o que? bezerros que mostram muito do potencial que pode ser alcançado com a utilização da sua genética então a gente vai ter à disposição mais de 200 bezerros não é isso mesmo Angelo para que o criador já consiga saber de verdade e já consiga aproveitar também desse material que vai estar à disposição a amostra dos 200 bezerros ela além de trazer uma excelente oportunidade aos compradores invernistas aqueles que procuram um gado de qualidade para colocar no seu sistema de ciclo curto os nossos amigos confinadores ela é principalmente ela traz a amostra da nossa genética do nosso projeto de seleção então o que os nossos touros e as nossas matrizes são capazes de produzir esse é o principal objetivo da gente estar trazendo a oferta de 200 garrotes para o leilão de sábado e está imperdível a gente tem todas as informações vídeo de todos os lotes tudo no portal central leilões em centraleilões.com.br você tem um catálogo completo você vai ter como ter acesso a essas imagens e também a nossa equipe tanto a equipe central leilões quanto a equipe ribeirópolis está à disposição para te ajudar a organizar até este sábado essa grande oportunidade esse grande negócio não é isso mesmo Ângelo? sim nós nos preparamos para desenvolver esse projeto nós nos dedicamos durante muito tempo para poder colher essa a qualidade desses animais que serão ofertados e estamos à disposição para poder atender os clientes parceiros pelos nossos telefones pela equipe da central leilões e principalmente pela mídia social da agropecuária ribeirópolis que é o instagram arroba agropecuária ponto ribeirópolis exatamente convido a todos a participarem a ir lá curtir afinal de contas conhecer um pouco mais desse trabalho um trabalho muito bem realizado pela ribeirópolis Ângelo mais uma vez eu quero agradecer a gente vai voltar em outras oportunidades para falar desse evento para falar dessa realização afinal de contas está chegando já é sábado 14 horas aqui pela lente do canal do boi você vai ter acesso a essa genética de exemplo e a muitos bons negócios sem dúvida Zayda meu amigo muito obrigada e a gente volta com a sua programação obrigado a você Fernanda mais uma vez obrigado ao Ângelo também e as informações do leilão deste sábado agora você tem o depoimento de um produtor rural de Minas Gerais sobre os produtos que ele adquiriu da Casale a história da Casale começou há nove anos atrás com a aquisição da primeira máquina e hoje nós celebramos e brindamos depois de nove anos a aquisição dessa máquina a terceira máquina que veio para a fazenda trazendo tecnologia uma máquina autocarregável hoje é essencial hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite ela começa com a boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos na prática ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma constante uma fatia constante sem abalar minha estrutura de silagem isso com isso o material fica sem entrada de oxigênio que me dá uma qualidade constante nesse meu material então hoje é essencial principalmente para essa fazenda ser uma máquina autocarregável a grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda e nós com isso também nós ganhamos também economia a máquina faz todo o trabalho sozinho ela reduz o operacional a pessoa que opera ela não tem o trabalho de levantar comida que é um trabalho pesado um trabalho braçal então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência é isso que essa empresa consegue entregar na fazenda eficiência em cima de resultados o canal do boi transmitiu nesta terça-feira 24 o leilão Cindy Cerrado do selecionador Juliano Almeida fazenda Morro do Cruzeiro município de Itaberaí Goiás ele ofertou doadoras e matrizes e jovens reprodutores Cindy veja o resultado os números são da Connect Leilões foram vendidas duas aspirações com o preço de 30 mil reais cada uma a média individual de preço dos bezerros 20.730 reais a média das fêmeas 42 mil reais a média geral do leilão fechou em 32 mil reais segundo a Connect Leilões e hoje à noite nós temos a raça Senepol Genetropic Senepol aqui no canal do boi às 8 horas no horário de Brasília depois do programa na batida do martelo 5 horas e 31 minutos no horário de Brasília informações do mercado financeiro que hoje ficou sem uma referência importante feriado nos Estados Unidos dia de ação de graças que é comemorado sempre na última quinta-feira de novembro um dos principais feriados talvez o segundo principal feriado dos Estados Unidos vamos saber como é que ficou esse mercado aqui no Brasil mais uma vez conosco Sara Kirchhoff direto da BBM em São Paulo Sara quais são os números vamos aos números então dessa quinta-feira que ficamos todos os países ficaram sem uma referência super importante que são os Estados Unidos a maior economia do mundo os analistas de mercado avaliaram essa quinta-feira como um dia morno no mercado financeiro justamente em função desse feriado de ação de graças na maior economia do mundo e o dólar ele esteve em queda hoje durante uma parte do dia frente ao real brasileiro mas agora mais próximo do fechamento ele registra um avanço leve a valorização da moeda norte-americana nesta quinta-feira no fechamento é de 0,28% e o dólar comercial encerra o dia na casa de R$ 5,33 hoje o mercado acabou prestando mais atenção colocando foco nas questões fiscais aqui no Brasil o presidente do Banco Central falando sobre a importância da agenda econômica das reformas e tudo isso o ministro da economia desculpa Paulo Guedes também falando sobre esse assunto então o mercado ele acabou realmente ficando mais voltado para essas questões domésticas considerando o feriado lá nos Estados Unidos e enquanto o dólar encerra o dia com essa alta frente ao real brasileiro o Ibovespa hoje que registra um movimento de realização de lucros após as altas dos últimos dias hoje o Ibovespa termina o dia é praticamente estável o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma leve queda de 0,07% mas ainda assim consegue se manter acima do patamar dos 110 mil pontos em 110 mil e 55 pontos no dia em que as bolsas dos Estados Unidos em Wall Street estão fechadas então o Ibovespa também acaba ficando sem uma referência agora falando do cenário interno hoje teve a boa notícia do Caged o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui do Brasil que trouxe números bem acima do esperado evidentemente muitas vagas de emprego formal foram fechadas durante a pandemia isso é muito claro mas a criação de novas vagas acabou ficando com o resultado bem acima daquilo que o mercado estava esperando o Brasil supera então as expectativas com abertura recorde de 394 mil 989 vagas formais de trabalho agora no mês de outubro então realmente o número veio acima do esperado e também isso também se reflete no mercado financeiro e traz uma tranquilidade depois desse ano super conturbado inclusive o mês de outubro já mostra uma sequência de quatro meses seguidos de aumento no número de vagas de trabalho aqui no Brasil então traz essa sequência e um número resultado recorde desse último mês mas no final do programa eu volto Zaidan para trazer as informações do mercado agropecuário para esta quinta-feira com você combinado obrigado Sara pelas informações até daqui a pouco 2020 tem sido irregular no regime de chuvas aqui no Brasil a informação vem do Instituto de Meteorologia que prevê ainda alguns problemas para a produção rural brasileira mesmo que a expectativa seja de safra recorde em Brasília em Brasília Berenice Leite conversou com o meteorologista chefe do IMET sobre as previsões para os próximos dias vamos ver estamos aqui no Instituto Nacional de Meteorologia para saber a previsão do tempo para os próximos dias em todo o Brasil há uma preocupação por parte dos produtores já que em algumas regiões tem chovido pouco e se o tempo permanece assim pelos próximos dias até quando a gente fica sabendo agora com o meteorologista Francisco de Assis obrigada pela sua participação Francisco bom, como é que fica a previsão em regiões por exemplo como a de Mato Grosso em que a chuva não está chegando o produtor está ficando preocupado é exato por exemplo na parte central especialmente Mato Grosso Mato Grosso do Sul a gente ainda vai permanecer ainda sem chuva no sul e centro e oeste do Mato Grosso para esses dias dessa semana a chuva concentrando mais na parte norte do Mato Grosso e ainda vai a próxima semana também ficar sem chuva nessa região no Mato Grosso do Sul a chuva deve chegar no início da próxima semana para mudar mais a condição do tempo aí começa a chover na próxima semana na parte mais oeste do Mato Grosso Mato Grosso do Sul e depois vai pegando o resto dos estados mas até o resto dessa semana a gente vai ficar sem chuva nessas regiões também sem chuva no Paraná a chuva vai chegar no Paraná somente na parte sul a chuva já chegou no Rio Grande do Sul e nos dias dessa semana para o final de semana vai aumentando a chuva no Rio Grande do Sul Santa Catarina depois vai chegar para o Paraná então a gente ainda vai ficar sem chuva ainda alguns dias também a parte norte do Paraná São Paulo Mato Grosso do Sul e também parte do Mato Grosso e também alguma parte ali da parte sul de Minas Gerais sul Triângulo Mineiro sul de Goiás também ficando sem chuva devendo chover só na próxima semana Esse regime de chuva ele está dentro do padrão para o ritmo da agricultura? Não, não está porque novembro já é um mês chuvoso na parte central e sudeste do Brasil e a chuva tem sido muito irregular não tem chovido nem praticamente 50% da climatologia em muitas dessas regiões na região sul também não tem chovido quase nada então está muito irregular está fora do padrão fora do padrão dentro da novembro da primavera de novembro porque a gente já tem um período mais chuvoso nessas regiões que não está acontecendo Mato Grosso região centro-oeste e sul então a chuva ainda vai chegar tem mais alguma região em que o pessoal está esperando que chova pelo menos já nesse final de semana conta para a gente então a chuva tinha chegado também na região do Mato Piba no Maranhão Piauí Tocantins Bahia agora deu uma acessada também ainda vai continuar com chuvas isoladas ainda para para essa quinta sexta-feira mas somente ali na parte oeste sul do Piauí e depois vai ter vários dias de estiagem também nessas regiões devem voltar a chover lá somente no decorrer da outra próxima semana aí também só deve voltar a chover mais também em Minas Gerais no decorrer da próxima semana quando um novo sistema frontal deve se formar na região sul e subir para pegar a região sudeste e centro-oeste trazendo mais chuva para o centro-oeste e sudeste onde está mais escassez de chuva está mais problema com estiagem né a chuva está mais concentrada havendo muita chuva na região norte chuva bem acima da climatologia chovendo três vezes acima da climatologia como por exemplo a região de Manaus a região de Belém a região de Macapá tem chovido muito né temporais muitos fortes acontecidos várias vezes e aí o acumulado de chuva já tem trazido aí um novembro mais chuvoso praticamente da história nessas regiões tá certo Francisco obrigada pelas informações de Brasília Berenice Leite As perspectivas para a economia e o agronegócio do Brasil foram tema do MS Agro 2020 um evento realizado pelo sistema FamaSul e Senar de Mato Grosso do Sul em parceria com o Canal do Boi e o AgroCanal o evento foi realizado ontem com transmissão ao vivo aqui pelas nossas emissoras o repórter José Cunha acompanhou o seminário e traz as informações o AgroCanal transmitiu na noite desta quarta-feira o evento MS Agro que falou sobre as perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro o evento contou com palestras do Alexandre Mendonça de Barros que é sócio-consultor do MS Agro e também do Marcos Ianc que é coordenador do Centro INSPER Agro Global e também a presença do presidente do sistema FamaSul Maurício Saito vou conversar aqui com o gerente técnico do sistema FamaSul José Pado que vai fazer para a gente um balanço desse evento Zé, o evento mostrou que o agronegócio mesmo diante de instabilidades econômicas aí provocadas pela pandemia segue num momento muito favorável né? Exatamente as duas apresentações deram um panorama global para o agro brasileiro e do Mato Cruze do Sul e segundo aqui discutido o panorama é otimista é positivo temos que ter muita atenção com algumas questões principalmente a questão ambiental e essa agenda econômica do governo brasileiro mas de todo modo o cenário é bastante positivo Zé, dentro ainda desse panorama do evento quais foram os principais pontos abordados pelos palestrantes? Bom, o Marcos Ianc trouxe uma visão global falou muito de China de Ásia de que esse é o grande mercado que o Brasil deve atender então nós temos que nos alinhar a esse horizonte aí pro lado do Pacífico na Ásia o Alexandre trouxe um olhar para a agenda brasileira a agenda econômica brasileira que é fundamental as reformas que devem ser feitas o controle do gasto do governo federal tudo isso impactando no câmbio e também na inflação brasileira então foram palestras complementares que foram de suma importância para o entendimento do cenário atual e também o que vai acontecer em 2021 dentro desse momento positivo a China segue como o maior parceiro comercial do Brasil existe uma questão política de entrave com os Estados Unidos isso deve permanecer dentro desse plano político que se instala agora nos Estados Unidos com a eleição do presidente Joe Biden como que deve ser o panorama da China em relação ao mercado de exportações do Brasil? Bom, segundo o que foi discutido aqui a China continuará sendo o nosso grande parceiro independente da entrada do Biden é continuar sendo um grande demandador de alimentos brasileiros porém como abordado pelos dois palestrantes é muita atenção o Brasil necessita ter muita atenção em não só depender da China como mercado e se preparar também para atuar em outros mercados seja com a União Europeia inclusive com o próprio Estados Unidos então é muito importante nós diversificarmos a nossa cesta de produtos não só soja, milho e proteínas sobretudo também diversificar os nossos destinos então esse foi um recado importante da noite de hoje tá certo Padra obrigado pela sua participação aqui com a gente então olha só você que perdeu o evento que não pôde acompanhar o evento eles estão disponíveis para você nas plataformas do SBA e também do sistema FamaSul de Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha vamos chamar um pouco mais Berenice Leite nossa repórter em Brasília que traz mais destaques aqui para o Mais Pecuária das 36 amostras analisadas até agora 47% apresentaram algum risco fitossanitário ao país os cientistas identificaram sementes de plantas ornamentais e frutíferas e encontraram a presença de ácaros fungos, bactérias e quatro tipos de ervas daninhas que não existem no Brasil até agora já foram recebidas mais de 500 embalagens de sementes não solicitadas as ocorrências atingiram os 24 estados e o Distrito Federal as amostras estão sendo analisadas em um laboratório federal de defesa agropecuária em Goiânia e ainda não há uma previsão de quando esse processo vai terminar além do Brasil Estados Unidos Chile Canadá e Europa também receberam sementes misteriosas o Ministério da Agricultura trabalha em parceria junto com autoridades fitossanitárias de outros países a orientação do Ministério da Agricultura para quem vier ainda receber essas sementes misteriosas continua a mesma não abra não plante e entregue ao órgão de defesa sanitária do seu estado de Brasília Berenice Leite depois do intervalo comercial de Olho na Fazenda Nelore Dogolias até já agora o quadro de Olho na Fazenda Segue em toda a programação do Canal do Boio de Olho na Fazenda Nelore Dogolias oferta oferta a preço fixo de touros e matrizes Nelore PO a realização é conjunta central leilões e programa leilões ao vivo de Arassatuba as informações e os negócios com o nosso companheiro Daniel de Paula boa tarde Daniel Boa tarde Zaidan a você a todos os que acompanham esta edição do Mais Pecuária agora 5 da tarde mais 47 minutos nós estamos novamente ao vivo aqui depois de uma quinta-feira bastante especial entramos no ar num horário cedido pela direção do canal e mostramos aqui durante duas horas e meia o conceito né moçada porque não é só um touro ou só uma matriz uma doadora que está à venda é todo esse conceito que o Fábio e a Lilica e o Almeida colocam na produção na seleção e na construção desse Nelore que tem tanta credibilidade por tudo aquilo que os técnicos dizem chancelam e assinam e a gente tem mais lote para mostrar Rolandinho toma a rédea da coisa por favor porque o nosso rei da trufa está aqui está ali também o Cezinha o cara não para do Zap nunca vi tanta consulta assim igual o telefone do Vitor Alcântara é isso aí que é um dos representantes da Zap trabalhando o dia todo no WhatsApp porque hoje essa é uma grande ferramenta nossa de venda né é o tiro no olho do Marimbondo exatamente nessa tarde aqui uma tarde maravilhosa aqui no Calório do Golias uma oferta mais que especial dessa genética tão importante no cenário nacional touros fêmeas no preço fixo né as fêmeas já está no finalzinho tem touros ainda é só ligar na mesa operadora programa leilões central leilões e fazer sua compra vamos chamar o lote 117 então aqui boa tarde a todos né é a gente uma tarde especial aqui reta final das nossas vendas a preço fixo aqui na semana do Golias domingo um grande leilão com matrizes e reprodutores também e mais três lotes especiais de aspirações das grandes doadores aqui do Nelore do Golias então um leilão bastante especial e aqui ainda grandes oportunidades para quem quiser aí estar levando um reprodutor levando uma doadora com essa genética que a gente teve aí uma aula hoje é sempre um grande aprendizado esse período que a gente passa aqui no Nelore do Golias doutora Liliane com a gente hoje falando um pouquinho dessa ferramenta que se tornou principal ferramenta aqui no trabalho da seleção do Nelore do Golias que é ultrassonografia avaliação de cacaça e qualidade de carne por ultrassonografia e aqui a gente tem o lote 17 que é o nosso líder em marmoreio assunto que foi bastante discutido explicado aqui hoje e que tem agregado tanto valor na carne nos produtos de um modo geral que apresentam essas características aqui um touro de outubro de 2018 ele que tem 4.41 de marmoreio 85.68 de área de olho de lombo então um touro com uma avaliação de cacaça que é muito superior quando a gente fala de média da raça Nelore para essas características um touro de muito desenvolvimento e prontinho para trabalhar o touro que atingiu a maturidade agora está prontinho para começar nessa estação e está aí disseminando essas qualidades que ao longo dos anos esse trabalho do Nelore do Golias coloca à disposição dos clientes então lote 117 um touro que a gente está recomendando como um dos destaques aqui nos nossos touros a preço fixo a 700 reais de parcela então condição de pagamento bastante favorável o frete também é facilitado você pode ligar na mesa da central leilões na mesa da programa leilões e consultar conforme a sua região dependendo vai estar recebendo esse touro em casa sem custo nenhum é isso aí Cezinha 700 reais de parcela um toraço você já comentou da parte da avaliação de ultrassonografia mas olhando ele é um indivíduo fantástico como o touro bem pigmentado cumprido um touro de pescoço lançado circunferência escrotal excepcional e pronto né Cezinha um touro que você pode chegar hoje e soltar na vacada ele está pedindo vaca é um touro assim para você utilizar já 117 passou vamos passar agora o 109 por favor canal 109 é o Truvão do Golias é um filho do defensor do Golias na Esmeralda defensor que é excelente da Santa Cecília Esmeralda é relevo em vaca vindouro então um touro com mais de 30% de sangue da linhagem Golias na composição do seu pedigree mais um touro jovem um dos touros mais jovens que a gente está na nossa bateria de reprodutores ele que já é geração 2019 ele é abril de 2019 então um touro que ainda vai fechar os dois anos só em abril de 2021 e um touro que mostra todo esse desenvolvimento com mais de 520 quilos 34 de CE uma avaliação de carcaça por ultrassom também excepcional com 4.12 de marmoreio e quando a gente está falando de uma média nacional esse tipo de característica encontrada na RACENELOR você vai estar encontrando esses índices em 0,01% do rebanho então realmente uma característica que foi encontrada nessa linhagem do Golias foi determinante aqui e foi estratificada realmente a seleção do Nelor do Golias foi muito voltada nessa avaliação de carcaça por ultrassom e eles foram realmente estratificando essas características e hoje a gente sabe a demanda que tem o mercado por isso a bonificação que tem a procura que tem então quem tiver na frente nesses termos e buscando essas características para os seus animais vai estar pulando na frente no mercado de carne de qualidade de carne gourmet então aqui mais um grande exemplar o lote número 109 por R$ 800 de parcela aí R$ 800 de parcela uma opção fantástica de comprar um touro para inclusive ser utilizado no repasse mas vamos lá vamos chamar agora o lote 100 aí o Vitor vai comentar para a gente o lote 100 canal o Orlandinho muito boa boa tarde boa tarde aos amigos que nos assistem boa tarde Orlandinho Daniel César aqui com a gente lote 100 é um dos destaques do nosso shopping aqui Nelore do Golias da nossa semana Nelore do Golias um filho do desenho em Vaca Faulade da Santa Cecília que vai na linha do Golias um touro com 30.66% de concentração de sangue do Golias aí César para mim acho que esse touro é o equilíbrio perfeito que a doutora ali embaixo acabou de falar ele vem com 108 de AOL e 3.91 de Marmoreio então a hora que você junta esses dois dados ele se torna com certeza um dos grandes destaques do nosso trabalho porque é o que todo pecuarista busca eu duvido se eles estiverem nos assistindo lá que esse touro não traz maciez não tem como ele também não colocar maciez que é realmente um desempenho muito grande nos números aí a hora que você vai para a morfologia é impressionante esse touro a garupa e é um touro que você vê que tem enxuto eu gosto demais disso aqui porque são touros enxutos com certeza ele só melhora aquele touro que a gente fala é o touro que cresce na vacada ele só melhora em cima das vacas com certeza vai emprenhar vai fazer o serviço dele e vai manter esse biotipo touro saudável saúde dele você falou da maciez o sabor a gente teve a oportunidade aqui de estar saboreando a carne melhora e do gulias então a gente a gente tem certeza absoluta e garante que essa carne realmente é diferenciada tem muita maciez tem um amoreio especial e assim atende o mais seleto mercado de carne de qualidade do país então aqui o lote 100 realmente um grande destaque dos animais a preço fixo um animal de muito desenvolvimento um animal muito equilibrado nas suas passagens um animal de uma estrutura de base muito forte umbigo corrigido excelente de CE um animal que está com quase 700 quilos lembrando que todos esses animais foram criados e recriados a pasto eles só tiveram uma suplementação agora mais recentemente então são animais que estão prontinhos para trabalhar nessa estação de monta animal que atingiu aí sua maturidade e está pronto liberado para soltar no meio da vacada substituição no time da programa leilões nessa bancada ao vivo aqui desta tarde de quinta-feira o orlandinho foi atender mais um dos seus quinquilhões de clientes e correligionários podemos dizer assim e entrou o nosso leandro correio que está aqui representando também a programa leilões e hoje à tarde já deu o seu pitaco aqui em muitos dos lotes que nós apresentamos na programação então boa tarde para você meu caro leandro pode ficar à vontade que eu sei que o seu whatsapp também está bombando boa tarde meu amigo daniel é uma honra estar aqui com vocês mais uma tarde aqui no nelório do golias e queria aproveitar que está chovendo consultas na mesa operadora lá da programa leilões e da central e queria pedir o lote cento e vinte e quatro para o nosso canal por favor olha cento e vinte e quatro né o feto leandro escolheu chegou aqui com tudo hein César é isso aí mais um mais um jovem reprodutor aí geração dois mil e dezenove né destaque para para o marmoreio dele três ponto meia meia de marmoreio um filho do outono da tradição com a felena que é destaque então aí já é uma mistura de linhagens que o Fábio faz aqui todo ano ele traz alguns alguns animais de outras linhagens que não golias mas sempre animais que possam agregar algumas características nesse trabalho de seleção e sempre mantendo essa avaliação muito superior de cacaça e qualidade de carne então um animal de muito desenvolvimento animal de 500 quilos é jovem né não fechou dois anos mas também prontinho para trabalhar e aí a qualidade continua a mesma a única coisa que melhorou aí foi o preço né então esse animal está à disposição aí dos senhores a 650 reais de parcela são 30 parcelas o frete é facilitado então oportunidade aí de estar levando um pouquinho dessa genética que a gente vem mostrando né ao longo dessa semana o tanto que é melhorador o tanto de informação que ela carrega o tanto de tecnologia aí agregada a esses animais então realmente segurança que está levando para casa aí um animal melhorador em todos os quesitos tanto em qualidade de cacaça qualidade de carne quanto nos quesitos de produtividade é isso mesmo Cezinha um touro com prumos corretíssimos um umbigo corrigido assim extremamente olha a garupa ou satura forte um touro que vai somar demais em qualquer plantel do Brasil sem dúvida Cezinha queria aproveitar e chamar o lote 115 agora por favor canal tem aí mais um desse padrão genético que o Golias tem e dá uma olhada no que é bonito é daqueles que gostam do pintado né tá aí ó é isso aí salário do Golias esse aí faz animal pintado também né a gente teve aí um sucesso aí na última edição né Daniel uma procura grande por animais aí com a pelagem um pouquinho diferenciada e aqui um um excelente reprodutor aí com com uma com uma pelagem é mais mais pintado né que o pessoal perguntou filho do tijolo do Golias a gente vinha falando bastante do tijolo tijolo um dos destaques um dos touros é do Nelore do Golias é que que mais venderam sêmen que mais estão sendo multiplicados um recordista em marmoreio é dos animais realmente que deram deram uma média muitíssimo superior de animais filhos dele que que foram classificados para para carne gourmet que faz essa carne maravilhosa aqui do Nelore do Golias esse touro que tem 77.99 de AOL 3.54 de marmoreio mais de 500 quilos ele que é geração 2018 né então filho do tijolo em vaca em vaca segredo do Golias uma alta concentração de sangue Golias aí no seu pedigree e um touro também muito correto né um touro de um comprimento uma largura do osso lombo um comprimento que é uma característica aqui dos animais do Nelore do Golias dificilmente você vai ver aqui um animal mais estreito de do osso lombo sem aqueamento de costela sem essa musculatura evidente né convexa é realmente uma característica dessa linhagem e realmente tem muito a estar agregando aí como um grande melhorador é isso aí meu amigo Cezinha Cezinha agora seguindo a mesma sequência de qualidade de animais mas uns animais um pouco mais jovens vou pedir para o canal colocar o lote 119 para nós um filho do defensor em vaca falge da SC 92.84 de AOL Cezinha com mais de 3.36 de marmoreio olha a qualidade olha a estrutura desse touro arqueamento de costela comprimento que ele tem de costela Cezinha tem 19 meses viu exatamente jovem além de tudo ele é um meninão né novo mas bota esse meninão no meio das nuvilhas para ver o que vira é problema será que ele vai fazer esses sete santos virar quanto Cezar a gente vê que esse touro ele traz 92 de AOL com 3.36 de marmoreio aí você vai lá na concentração de sangulias você entende o porquê 42 e 18% de sangulias e o que é mais importante que ele traz essa mensuração sendo novinho de tudo né então um touro que com certeza aí no nas próximas avaliações ele vai só melhorar esses índices dele que já são excelentes né já são aí fora de base e mostra a competência do defensor a gente mostrou inúmeras progênios do defensor e realmente o touro é muito competente e se ele tem um pai competente ele com certeza vai ser também competente nos seus filhos então aí aí que mostra que genética não mente que a fruta não cai longe do pé aí mostra essa produtividade isso aí ó é a carcaça moderna e esse touro a 700 de parcela tem que aproveitar não tem mais leilão de touro esse ano dos últimos remates aí meu amigo vai chorar Davi Leandro que biseu a 3.500 4 mil reais só produz esse biseu quem investe em genética chamou bastante atenção da gente quando a gente foi passar o gado a produção do defensor né então um touro aí que pra quem quiser adquirir esse sêmen tá e tá utilizando nos seus rebanhos é um touro bastante recomendável aí é só ligar pro Fabinho aqui ele vai ter esse sêmen disponível e realmente chamou muita atenção a produção desse touro né sempre animais musculosos sempre animais largos compridos né animal que que você vê assim não tem uma ponta de osso né animal jovem 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 já mostrando aí todo seu desenvolvimento cara de cara de macho mesmo né então realmente mais um grande indivíduo aí lote 119 a 700 reais a parcela é isso aí liga na mesa operadora da programa leilões da central leilões confirma seu cadastro faça a consulta pra o frete aí na sua região eu tenho certeza que nós não vamos perder negócio liga pede tira sua dúvida tamo aqui pra atender vocês coloca o lote 134 pra nós canal por favor mais um filho do desenho é Leandro lote 134 134 mais um filho do desenho com 90 de ao com 3.2 de marmorei e olha que garrotaço né e o preço dele coloca o preço dele na tela e você vai ver se ele fica mais convidativo ou não olha aí 650 de parcela mais um grande touro do nosso trabalho ele que é filho da máquina do Golias né que daí vai no Hércules da Santa Cecília vai no Golias vai na Goliona César a grande Goliona né a vaca ícone aqui a doadora ícone do melório do Golias um touro que apresenta 32.62% de sangue Golias ô Leandro sabe aquele cupim maravilhoso que a gente comeu se imagina se produzir eu vou falar do cupim eu não vou falar das outras carnes mais nobres não se imagina você poder com um touro desse produzir aquilo em larga escala não tem o que segura aquilo ali você não fala em valor de arroba não aquilo ali o bezerro dele você não vai vender valor em peso de bezerro não vai vender bezerro em quilo de carne entendeu então é realmente é um touro muito bom e que a gente recomenda demais para o pecuarista que está aí precisando com a vacada dando cio a chuva chegou é aproveitar não tem jeito é e aqui assim das últimas oportunidades do ano um evento com essa quantidade de touros nessa qualidade nosso da SAP é o último evento com reprodutores nesse volume do ano e uma grande oportunidade esse trabalho de endogamia feito aqui no melhor do Golias é buscando essa seleção dentro de uma linhagem do Golias que foi um dos principais touros vindos na importação de 62 realmente não é não é um negócio simples de se fazer né e quando se chega nesses resultados com essas características assim selecionadas dentro dentro do trabalho com uma uma padronização uma homogeneidade dos animais assim que chega a impressionar e está disponibilizando isso pro mercado isso é uma segurança muito grande pra quem está adquirindo que esses resultados vão ser passados aí pras suas progenes né então animais assim com uma concentração alta de uma linhagem de muito resultado né que se que se notabilizou principalmente pela sua qualidade de carcaça qualidade de carne né precocidade e todos esses itens de produtividade então realmente animais melhoradores que a gente recomenda aí com muita segurança sem sombra de dúvida Cezinha um trabalho sério pela família aqui do Nelore do Golias realizado faz um trabalho de pressão de seleção em cima de comportamento de docilidade temperamento que traz isso resultado lá no final das pesquisas com toda a equipe aqui da equipe do Nelore do Golias canal coloca o lote 130 pra nós mais um filho do desenho mas não redundante acima de 90 de AOL de maio de 2018 ultrapassando os 470 quilos uma máquina de fazer bezerros agora sim né tinha entrado a imagem errada é o Toninho né o filho do desenho o desenho que é é um blend né que o pessoal costuma denominar aqui quando traz uma linhagem nova pra dentro dessa linhagem do Golias o desenho que é um um filho do polonês na Atina uma das principais doadoras aqui é da história né do trabalho do Nelore do Golias é numa vaca segredo do Golias então um touro aí com quase 30% de sangue no Golias traz o sangue do polonês aí na sua composição com mais de 3 de marmoreio com 90 de AOL como o Leandro falou e olha que beleza de touro né então essa essa característica esse dorso lombo forte comprido largo é uma característica dessa linhagem realmente a gente observa isso em praticamente todos os animais que a gente está ofertando e assim como a linhagem do Golias vem de uma das principais seleções que fizeram a história da raça Nelore né a seleção VR o Golias foi um dos principais touros da importação ele sempre carrega assim essa nobreza racial essa padronização né os machos realmente com uma caracterização racial importante né impecável touros bonitos equilibrados bons de aprumo bons de proporções né um touro que que você animais que você não vê muito defeito das passagens bonitas realmente é uma grande opção de seleção quem quem comprou Golias costuma comprar novamente quem não comprou recomendo que compre porque vai estar agregando aí em qualquer trabalho de seleção pra quem produz bezerro de qualidade pra quem produz animais de corte de qualidade é isso aí Cezinha então quem comprar genética Golias já vai acompanhar vai trazer isso quando o animal chegar na propriedade muitos anos de seleção critério pra estar conseguindo classificar esses animais como excelentes como animais melhoradores é uma oportunidade excelente pra fazer bons investimentos coloca o lote 115 pra nós por favor canal um filho do tijolo com 77.99 de aol um toraço a gente a gente mostrou ele agora há pouco né mas o cliente tá dando uma revisada aí eu tô achando que é eu tô achando que é uma olhadinha final que ele não vai voltar mais né a gente já vai carimbar ele daqui a pouquinho tenho certeza porque se pediu pra revisar vai procurar e não vai achar defeito nesse touro né realmente é um touro jovem aí muito mostrando aí todo o seu desempenho todo o seu equilíbrio com todas essas características que a gente vem falando é que são é que são comuns aqui no nessa linhagem do Nelorda Goliath nesse trabalho de seleção do Nelorda Goliath realmente animais muito superiores né e o pessoal tá pedindo pra gente mostrar algumas fêmeas aqui Leandro podemos mostrar aqui tá claro vamos dá tempo Daniel dá tempo podemos mostrar vamos aqui vamos no lote 30 uma POI maravilhosa que o pessoal já já teve aí namorando pedindo pra olhar novamente ela que é a Inchalá POI do Goliath filha de Iri em vaca Enadu preen desde maio agora sazinha novinha novinha ela que é geração 2017 ela é de final de 2017 outubro de 2017 filha do Iri da Santa Cecília que é Goliath numa vaca carvade né a mãe do Iri é uma irmã própria do Schumacher então só pra você ver aí a consistência né de onde que vem essa linhagem é uma é uma típica VR aí é uma típica POI VR que fez aí a base dos principais dos principais plantéis de Nelore do país e aqui um animal assim que associa um excelente desempenho né visto que é uma ris nova de 3 anos com uma com um racial maravilhoso né uma ris de muita feminilidade de muito comprimento de muita largura de muita de volume de musculatura que é realmente muito superior e com uma avaliação de carcaça por ultrassom impressionante ela tem 93.58 de área de olho de lombo 5.21 de marmoreio e 13.71 de EGS esse 13.71 de EGS assim indica precocidade sexual precocidade de acabamento pra ela pra sua progene realmente é uma EGS muito acima da média então ela que está preenha do Iã Lei Mata Velha né um touro que desse desse novo desse trabalho mais recente da Mata Velha de uma nova importação de touros que vieram da Índia de genética que veio da Índia né então ela está preenha do touro do Iã da Mata Velha que também se destacaram na qualidade de carne na qualidade de carcaça na avaliação de carcaça por ultrassom então é um trabalho que vem aí muito ao encontro do trabalho de seleção do Nelore do Golias então aqui uma grande POI a venda pessoal aí andou revisando ela ainda não carimbou se demorar muito acho que vai perder viu porque realmente é um animal diferenciado é um animal muito interessante lote 30 a 700 reais a parcela tá até mais uma ainda viu Leandro então vamos mostrar o lote 32 por favor canal 32 é a filara do Golias ela que está parida de uma fêmea do segredo do Golias desde setembro né e aí mostrando toda a sua capacidade de produção uma fêmea realmente maravilhosa ela mostrando toda a sua habilidade materna ali olha a saúde dessa bezerra olha a bezerra no pé olha o comprimento dessa bezerra olha a musculatura que essa bezerra apresenta então realmente aí uma doadora jovem também aí no auge da sua da sua vida reprodutiva mostrando toda a capacidade de produção dela com uma bezerra maravilhosa ao pé a gente fala que é uma doadora que já traz a sucessora aí ao pé e essa aí pelo jeito vai ser uma sucessora que vai superar a matriz porque realmente é uma bezerra que chama muita atenção a gente teve oportunidade de estar revisando o gado aqui no curral e essa bezerra está melhor ainda o comprador que estiver recebendo essa vaca em casa vai tomar um susto com o tanto que essa bezerra é boa Leandro se prepara quando ela chegar para a surpresa se prepara é isso aí meu amigo Daniel moçada que show que desfile de qualidade quem está acompanhando desde segunda-feira eu acho que está esperando demais para fazer o investimento os telefones vão ficar na sua tela aí ó mais um pouquinho mas eles continuam full time disposição para você abusar do pessoal da central leilões da programa leilões você quer consultar frete quer fazer uma proposta quer mais informações a respeito dos lotes dos acasalamentos da programação está tudo à sua disposição tanto na central como na programa leilões que tem as suas equipes todas destinadas a atender o público do Brasil inteiro como já aconteceu com muitos criadores e pecuaristas que já investiram nessa genética a preço fixo tem gente deixando para o martelo vai se surpreender também bom a qualidade vai estar até o último lote do domingo quando a gente vai ter o leilão a partir de duas da tarde deixa eu agradecer o Cezinho da SAP também o Leandro o Orlandinho também que tem compromisso uma barbaridade aliás todo mundo tem todos os dias isso é muito bom nós vivemos isso e a gente vai encerrando por aqui essa participação amanhã a gente volta bem cedinho no Bom Dia Produtor viu Zaidan para trazer mais Nelore do Golias para todo o Brasil bom eu não sei se a gente já acabou aquela apresentação do efeito dessa genética toda ou se a gente ainda nem começou podemos dizer que estamos na transição do que nós acabamos do almoço para o que nós vamos degustar daqui a pouquinho que é exatamente isso o efeito dessa genética no produto final de valor agregado a carne do Golias boa tarde Zaidan valeu obrigado Daniel um abraço a todos aí em Aracatuba e segue amanhã o de olho na fazenda Nelore do Golias um recorde de tamanho de lote de bovinos vendidos num leilão em Mato Grosso do Sul foi quebrado ontem à noite no canal do Boi durante a transmissão do leilão de gado de corte da Capitaliza Mais Leilões um lote de 831 bezerros machos de 15 meses de idade com média de 252 quilos de peso foi arrematado em uma única martelada o recorde anterior também no leilão da Capitaliza Mais era de um lote de 634 bezerros vendido em maio deste ano o vendedor ontem foi a empresa rural de Guilherme Gonçalves Fonseca fazenda Santa Laura município de Camapuã Mato Grosso do Sul o comprador foi o grupo comandado por Kiko Qualiato da fazenda favorita Nova Crixás Goiás o lote foi arrematado por 2 milhões 991 mil e 600 reais com prazo de 10 dias para pagamento cada bezerro saiu por 3.600 reais nós separamos o trecho da batida do martelo do leiloeiro Adriano Barbosa e na sequência da batida você confere o vendedor o comprador e ainda um vídeo com informações do grupo Kiko Qualiato é um vídeo que está no Youtube é um vídeo institucional que nós vamos colocar na sequência para mostrar para onde vão esses 831 animais esses bovinos vão para onde você vai ver no trabalho do Kiko Qualiato que confina bovinos no sistema de integração lavoura e pecuária em Goiás vale a pena ver faz história família Gonçalves parabéns Guilherme vamos vender 3.600 3.600 3.600 do tamanho da pecuária do Mato Grosso do Sul do tamanho da pecuária do Brasil parabéns capitaliza capitaliza mais leões parabéns Fúvio 3.600 eu lembrava do Fúvio dizendo Adriano antes de você ir lá no Santa Maria eu menino ainda saia da escola tarde ia direto para o Santa Maria ficava lá com o seu Etos chefe de manejo na época pai pai do Anderson antes ficava lá que eu gostava de ver a pecuária movimentar está na minha veia está na minha veia ver o comércio da pecuária do Mato Grosso do Sul e eu estou assistindo e protagonizando esses feitos como esse mais um recorde sendo batido 3.600 da nenhuma vai terminar 3.600 a Calunga está com a Ângela lá não pode perder mas olha se quiser está nas suas mãos Adriano 3.600 vamos definir 3.600 e chaporã parou para assistir alô chaporã de São Paulo a terra dos grandes boiadeiros de São Paulo do Brasil alô São Paulo alô Goiás alô Goiás alô São Paulo da Nassatuba alô confinadores do Mato Grosso do Sul 3.600 3.600 2.000 2.000 3.600 2.000 3.600 parou 3.600 não tem mais recorde absoluto 3.600 essa é a pecuária brasileira 1.000 2.000 3.000 levou 3.600 parabéns parabéns mais uma vez enquanto Gabriel se organiza para anunciar o Combrador muita gente disputando abraço Roque um forte abraço o Roque Neto hoje já é uma fera quer ser mais do mesmo caminho eu tive o prazer em conhecer o Roque Pai abraço aos criadores de São Paulo de Goiás abraço ao Guilherme Nascimento também lá que está à frente desse trabalho de aquisição de matéria-prima do grupo JBJ ligado conosco e fez tensão de ligar para ele forte abraço pessoal de Goiânia pessoal de São Paulo muitos pecuaristas de São Paulo ligaram conosco sintonizaram conosco então eu queria agradecer mais uma vez e dizer como é interessante nós batemos um recorte de 680 agarrotas de bois no leilão de maio que a capitaliza e hoje esse recorte foi quebrar com 831 bois pelas mãos desse menino desse caprichoso doutor Guilherme Gonçalves Monseca parabéns Guilherme é, está na veia né a pecuária está na veia isso é gostoso bonito de ver com a imagem do boi eu quero que você aduzia com a imagem dessa boiada Gabriel, Gabriel quem comprou quem levou 831 bois numa martelada só e é muito gratificante porque eu vi você leiloar você bater um martelo lá naqueles 634 bois no parceiros do norte um recorde outro recorde aqui hoje e aí a gente trazendo aqui agradecendo os lances aqui Henrico Volpon lançando nela Henrico Sérgio Volpon seu Peixamin Piveta também grupo Piveta um dos maiores trabalhos da pecuária do Maturso do Sul Tute Junqueira cadê o Tute o Tute participando aqui do nosso reino o Tute o Kiko Junqueira grande abraço Tute aí o nosso penúltimo lance aí o último lance penúltimo Marcelo Zanatta Fazendas Milena foi que comprou a boiada passada comprou a boiada passada comprou a boiada passada Marcelo e Murilo Zanatta confinamento Milena mas hoje mas hoje você quem comprou? você chamou você chamou e ele veio é o Henrico o Brasil vai conhecer um pouco mais da história desse... conseguiu do Youtube? conseguiu pegar? conseguiu? eu quero que eu chamar aqui do... hã? pode soltar? então tá bom vamos lá capitaliza solta aí abraço Guilherme parabéns Guilherme parabéns Kiko Alhá parabéns capitaliza parabéns SBA parabéns canal do boi e parabéns pecuária do Brasil vamos conferir então no rato cultivar a terra e criar animais são as mais nobres atividades praticadas pelo homem produzir alimentos vegetais é a arte de colher o sol produzir proteína animal é a arte de transformação desta magia imagine então o aluno pobre é o homem que cultiva a terra cria os animais e ainda respeita e protege seu semelhante e o meio ambiente pensando assim a Kikos Ranch Pecuária 20 Arroba traz a excelência em recria e engorda de bovinos e integração lavoura e pecuária de Goiás e do Brasil situadas no Vale do Araguaia no norte do estado de Goiás foi em 1993 que o pecuarista Francisco Eruides Qualiato Filho começou com a criação de bovinos na região do Vale do Araguaia em 1997 a aquisição da fazenda Santa Fátima é a semente que inicia esta trajetória de sucesso que hoje se torna um exemplo da atividade de recria e engorda de bovinos no Brasil hoje o grupo Kikos Ranch Pecuária 20 Arroba conta com sete fazendas no norte do estado de Goiás numa área total de 9.020 hectares cinco delas localizadas no município de Nova Crixás sendo fazenda Santa Fátima Belíssima Favorita Velho Chico e Avenida Brasil e duas no município de Mundo Novo fazendas Sacramento e São Francisco mais 18 mil hectares em áreas arrendadas aumentando a capacidade de recria gerando desenvolvimento na região no início eram mil cabeças de gado a melhoria do manejo nos anos seguintes foram fundamentais para o crescimento da atividade na região sobre o olhar de um empreendedor atento e dedicado logo vieram novas aquisições e com elas as evoluções do sistema de recria e engorda que o pecuarista desenvolveu as fazendas do grupo Kikos Rancho Pecuária 20 Arroba contam hoje com aproximadamente 40 mil cabeças de bovinos que recriam em sistemas de pastagens e engorda em confinamento atualmente são disponibilizados em média 25 mil cabeças terminadas para os mercados mais exigentes mundialmente a reposição a cada safra vem sendo planejada visto que o grupo se encontra em constante crescimento atendendo a critérios rígidos de seleção neste contexto empregando as melhores técnicas de nutrição e sanidade em todo o rebanho é possível recriar e abater estes bois acima das 22 arrobas em até 24 meses de idade reiterando nosso compromisso em atender os mercados mais exigentes mundialmente para se produzir alimentos de qualidade com segurança alimentar e aprimorar os níveis de produtividade respeitando ao máximo os requisitos ambientais a ILP veio para agregar todos esses valores produzindo silagem de milho com alto valor nutricional e recompondo as áreas com pastagens de alta qualidade viabilizando todo o nosso processo produtivo todo o sucesso da recria e engorda dos animais começam pela escolha e compra dos melhores bezerros dos melhores criadores da região só depois então são levados até a fazenda favorita para que sejam devidamente vacinados vermifugados e marcados para então começarem o ciclo da recria nas outras fazendas do grupo no processo de recria os animais são submetidos a um programa nutricional bem planejado com metas definidas sendo preparados para integrar ao confinamento animais saudáveis no peso ideal para iniciar o processo de terminação nesta fase os animais são submetidos a um rígido controle nutricional seguindo os mais atualizados manejos e controles de formulação usando tecnologia de ponta desde a aquisição de matéria-prima até a distribuição da dieta nos coxos são realizados controles diários e acompanhamento dos animais através da automação do sistema para alcançar os melhores resultados os animais chegam ao final do ciclo de engorda e estão prontos para serem comercializados com os frigoríficos de todo o Brasil todo o cuidado aplicado durante esse período garante um produto de qualidade na mesa do consumidor um produto de procedência para atender o mercado cada vez mais exigente e atento Conosco o João Pedro Coutinho Dias nosso comentarista é produtor de bezerro também conhece bastante desse assunto e por que nós exibimos esse vídeo agora que foi exibido durante o leilão de ontem nós pegamos trechos do leilão da Capitaliza Mais que o Canal do Boi transmitiu ontem à noite quando houve a quebra desse recorde de um lote de bezerros 831 bezerros de 15 meses por que? para mostrar para você para onde é que vai esse gado todo vai para esse trabalho que é um... acredito, João, que seja um modelo de engorda de bovinos que serve para o Brasil e para mostrar lá fora por que a pecuária brasileira é tão avançada assim é, é importante você ver que ele procura bezerro de boa qualidade paga um preço justo paga um preço bastante remunerador e você vê um animal que custou 418, 420 reais a rouba aqui no estado ele vai levar lá para Nova Alvarechá Crixás Crixás é isso mais o custo é frete mas ele procura animais dessa qualidade por que? porque ele faz uma recria bem feita ele faz uma recria em cima de pastagens normalmente que fazem parte de um sistema de integração ele produz o grão para ele produz o energético vai comprar talvez o farelo alguma coisa no mercado e ele com isso consegue qualidade ele consegue um animal um boi de 22 a rouba que é a média deles lá é um peso muito bom animal com 24 meses é animal procurado no mercado o mercado paga, remunera não só o boi china mas também a carne premium todos esses animais é um animal que preenche todos esses requisitos então você vê quando o cara produz um animal de boa qualidade ele tem cobrador que também paga um preço maior paga um ágio pagou 420 reais pela rouba do Bizeu 8 roubas e meia 250 e poucos quilos a média dos animais e isso é importante isso é a pecorha nossa que está evoluindo dia a dia quando você olha 25 anos atrás 46% 46% dos bois tinham mais de 36 meses na hora de bater hoje não chega a 7% olha a evolução que deu a pecuária brasileira nesses últimos 25 anos olha a qualidade do Nelore uma raça que o Brasil hoje detém a melhor tecnologia de produção de Nelore do mundo nós evoluímos naquela entrevista que fizemos com o Toti que o melhorista lembrar para hoje o chefe do centro de gado e corte é de ver a evolução que deu o Nelore então esses animais que tem uma boa qualidade são animais que tem uma alta capacidade de conversão de matéria seca em carne ele compensa se no passado se falava o boi vai precisar 10 quilos de matéria seca por quilo vio produzido hoje tem animais que tem genética com qualidade e com alimentação com manejo bem feito como eles fazem nessa fazenda e com certeza 3 quilos e meio 4 quilos de matéria seca ele põe 1 quilo vivo é isso é muito bom isso foi um um leilão de marcar a época marcar a época é verdade você vai levar vir um lote grande 831 animais é um lote extremamente é um volume bastante significativo de biseu preço muito bom e é um gado de qualidade prova é que o comprador se dispôs a pagar um ágio bem significativo em cima da roupa desse vizinho agora uma coisa que a gente viu no vídeo institucional você sempre bate aqui é o pasto tem que começar pelo pasto ah não um animal uma fazenda dessa tem que ter qualidade de pasto e isso é uma coisa que está na mão de todos vocês qualquer pecuarista tem que procurar produzir o melhor pasto possível porque com isso você consegue ter custo 60% do custo do boi lá na frente é o bezerro então um animal bom bem recriado ele chega fácil aos 14 e a roupa e depois vai para o confinamento João obrigado valeu a pena parabéns para quem produziu o bezerro e para quem comprou o bezerro obrigado João intervalo comercial daqui a pouquinho tem o quadro de olho na fazenda cavalo crioulo até já voltamos com o quadro de olho na fazenda em toda a programação do canal do boi o de olho na fazenda cavalo crioulo realização da capitaliza mais leilões você pode até o dia do leilão adquirir animais a preço fixo tem genética do cavalo crioulo e nós vamos para um dos nossos estúdios aqui no centro de tv do canal do boi com o leiloeiro Gabriel Borges que comanda essa venda a preço fixo a partir de agora Gabriel seja bem vindo muito boa noite agora a pouco nós mostramos uma reportagem falando da quebra do recorde de um lote de bezerros em Mato Grosso do Sul num leilão de Mato Grosso do Sul a capitaliza leilões é detentora desse recorde 831 animais vendidos numa martelada só o recorde anterior também era da capitaliza com 630 se não me falha a memória agora 831 animais e você ontem trabalhou ao lado do Adriano Barbosa do Ricardo Ávila toda a equipe da capitaliza mais perdão capitaliza mais e foi um grande sucesso Gabriel a todos vocês parabéns obrigado Zaidan obrigado mesmo realmente eu estava lá no parceiros do norte no dia 29 de maio onde nós comercializamos lá do mesmo proprietário o Guilherme Gonçalves Fonseca 684 bois num lote só e foi recorde na época e ele quebrou o próprio recorde também no martelo do Adriano lá em maio e ontem aqui uma festa maravilhosa e já me falaram o seguinte que para abril ou maio do ano que vem que o Guilherme Gonçalves está preparando aí mil e cem garrotes e aí nós vamos quebrar novamente o recorde aqui vamos tremer o chão do canal do boi tá bom um abraço Zaidan vamos aqui vou apresentar eu queria que abrisse a câmera aqui hoje nós temos uma visita ilustre está o Luiz Felipe lá no canto é o jinete é o jinete aqui filho do maninho mas nós vamos colocar aqui lá na ponta da mesa a ponta direita está na tela aí é o Alexandre Siasca cabanha da furna brumado aí nós vimos para a sequência aqui Luciana Arruda mais conhecido como maninho maninho um grande jinete da tropa crioula da cabanha da furna brumado aqui o nosso master aqui Stanislau Santos Siasca é esse é o patrono da cabanha da furna brumado e esse que vos fala aqui Gabriel Borges e vamos começar a trabalhar que o nosso tempo é curto lote 18 na tela lote 18 na tela capa negra o guindo o pai de cabanha a 600 reais de parcela lote número 18 esse filho do Maquena guindo na capa negra vesputia vou deixar o comentário quer deixar para o maninho falar eu vou falar um pouquinho mas vou passar para o maninho mas sem antes eu quero fazer um agradecimento especial ao maninho estamos com a tropa toda ele que cuida que entende 10 vezes mais que eu é um craque e depois eu vou passar para o maninho mas quero fazer um agradecimento especial para ele ele está conosco há 3 anos e meio talvez saia eu tenho uma dúvida eu ainda estou torcendo para que ele não saia da cabanha da fazenda para montar o centro de treinamento dele eu estou incentivando até certo ponto mas com uma ciumeira danada mas vamos em frente maninho fala um pouco desse cavalo boa tarde a todos esse cavalo é um cavalo fácil de falar um cavalo que vem de uma genética lá do sul famosa conhecida já ganhadora do freio de ouro um cavalo bem funcional um cavalo que serve tanto para a prova do freio de ouro pode correr esse cavalo e credenciar pode dar para uma copa do proprietário e é um cavalo que você pode movimentar ele fazer o que ele está fazendo agora ali no movimento da tv de tirada ali e sair laçando o cavalo é professor no laço comprido um cavalo que serve como pai um cavalo assim ó a parte funcional dele ele mesmo se mostra não tem necessidade de a gente falar então assim quem comprar esse cavalo vai estar adquirindo uma das melhores genéticas funcionais que existe hoje no nosso país só um adendo ao que o Maninho falou além do que o pai a gente não precisa falar é excepcional chileno e a Vespucci a mãe dele é bifinalista do freio de ouro então daí vem toda essa capacidade funcional do cavalo além de ser um cavalo muito bonito não realmente é um cavalo lindíssimo lindíssimo aqui vamos deixar o vídeo correr até no final aí a gente vem naquela imagem daquele menino montado em cima dele fazendo o trabalho fazendo escaramuça nele ali esse pai de cabanha aí a 600 reais de parcela a 600 reais de parcela não deixa não deixa chegar no martelo amanhã por volta lá das 19 horas hora que a gente encerrar o de olho na fazenda porque o céu meu amigo é o limite para esse cavalo a 600 reais de parcela talvez a gente comece comece o remate amanhã e aí o céu é o limite essa é a imagem que você queria exatamente olha que beleza olha a docilidade desse animal é um guri de 6, 7 anos né Maninho é o filho do Jackson o Jackson foi o finalista dele no freio de ouro eu corri a semifinal credenciei e corri a semifinal ano passado e outra coisa assim ó esse cavalo é um cavalo que está com toda a sua saúde um cavalo que estava no lote de egos cobrindo ele não tem problema nenhum é um cavalo que pode comprar o cavalo e sair correndo qualquer tipo de prova laço cumprido freio de ouro copra do proprietário cavalo pronto maravilha está aí a explicação do Maninho é professor para falar do capa negra o Guindo esse pai de cabanha 600 reais de parcela vamos puxar o lote número 21 na tela lote número 21 também essa égua lindíssimas aqui que vai parida a 320 reais de parcela cambe noite linda que ela vai aí preenha do capa negra o Guindo é um pacote 3 em 1 aquilo que nós vinhamos falando desde o começo da semana a opção mais barata para se fazer uma tropa está aí é verdade eu acho que foi hoje de manhã o Marcelo estava conosco Marcelo Moura que é nosso companheiro do leilão eu estava fazendo conta porque além de gostar de cavalo a gente tem que ter algum lucro eu imagino que sim pelo menos a minha ótica é essa não tem como perder dinheiro com uma égua dessa pedigree excepcional ele é cambe que é Carlos Alberto Martimastos lá do sul o pai dela o excepcional pai e avô é o cambe toncho eu avalizo com certeza essa égua podem comprar e outra coisa que a gente vem falando aí é sobre a aclimatação desses animais aqui né Gabriel que já estão aqui no estado nesse clima que é um pouco diferente do sul esses animais que já nascem aqui já estão aclimatados ao nosso regime aqui então já são animais totalmente adaptados aqui ao nosso clima né é haja visto que você vai ver aí ela está ela está a pasto são éguas aí de cria que estão soltas no piquete a pasto está saindo de um período de seca violento que passou ali na cabanha da Forna Brumada é muita rusticidade é muita saúde nessa tropa né é ela está um pouco sentida hoje já está muito melhor Maninho acabou de chegar na vazenda me trouxe notícias a tropa está é outra tropa de estado né o Tifton onde ela está está uma maravilha e queria ressaltar a potranquinha que está ao lado dela né Maninho fala alguma coisa essa potra essa potra filha do oportuno charrua é uma potranca que se destaca lá entre as nascidas a gente já está com um lote de 18 potrancos nascidos e ela se destaca uma potra de frente leve comprida boa de osso dá para se olhar uma potra com bastante selo racial eu acredito assim que quem comprar essa égua está levando junto com ela uma potranca para participar aqui tanto da parte morfológica aqui em Campo Grande na Expo Grande ou qualquer lugar que queira sair e para frente muito funcional data o papel dela quanto dado o papel do pai dela oportuno charrua eu vou falar agora do frete facilitado é o Maninho não estava conosco aqui porque a princípio a gente é tanto a cabanha da Funa quanto a estância da M3 elas não iriam contemplar com o frete mas aí o Fulvio Barbosa resolveu até pela própria sensibilidade ele tem a capitaliza o berço da capitaliza está ali na região norte a região de Rio Verde então aquela região ali todo o entorno de Rio Verde São Gabriel tem muitos amantes ali do cavalo crioulo da tropa crioulo pessoal do clube do laço principalmente ali em Rio Verde São Gabriel Cuxim então ele por conta da capitaliza ele franqueou uma linha de frete saindo aqui da cabanha da furna o Maninho e indo até Rondonópolis então toda essa malha viária dentro da BR-163 saindo daqui até Rondonópolis o caminhão vai passar por aí então quem quiser comprar um produto da cabanha da furna ou da estância M3 e ganhar esse frete essa perna de frete aí já ajuda uma barbaridade na hora não tem custo a mais a não ser o custo da parcela né Maninho? Isso é bom facilita às vezes a pessoa quer comprar mais de um animal vai facilitar para ele às vezes o frete vai encarecer um pouquinho e assim já vai facilitar já faz a rota entrega direto lá e eles são cuidadosos são animais quando chegar lá com certeza bem e aí o interesse da gente entregar esses animais o melhor possível né? Aí está aí está dado o recado da capitaliza vamos aqui o lote número 22 a chasca e batocada essa rosilha também linda a 270 reais de parcela que vai preenha do Oguindo também ela é uma filha do Leco Chico pode falar a chasca eu gosto muito dessa égua e gosto muito eu gosto não gosto tanto do preço dela mas o comporador com certeza gosta do preço desse preço 50 a pagamento 270 né? E é uma das éguas mais jovens né? A geração 2011 tem aí uma vida útil reprodutiva longa a 270 reais de parcela é para comprar mesmo na linha norte aí já está ganhando o frete é só 270 por mês que vai ter que pagar Essa égua Gabriel ano passado a gente fez um leilão em novembro e a filha dela foi a recordista do leilão uma potrinha que a gente vendeu com menos de um ano foi a recordista do leilão Aí ó já prova que é barriga de ouro também Rosília filha ela dá muito essa pelagem dela né Maninho? Ela produziu uma potrinha com a Rosília como o senhor Alexandre falou foi a recordista de preço e assim essa égua quando chegou na cabanha eu me interessei muito em domar ela ela tem um biotipo funcional uma égua comprida perto do chão uma égua que aparenta ter habilidade só que aí como a gente tem muitos animais para domar ela ficou no lote das éguas de cria mas essa é uma égua que com certeza quem pegar vai ter toda a condição de domar ela e preparar ela a idade dela é compatível a isso né maravilha maravilha vamos ao lote 23 lote 23 na tela com mancheira de los campos ela vai também prenha do ogindo a 270 também essa turdilha negra uma fila do quebra-vento do purunã na gala da fascinação é uma égua linda hein é o quebra-vento o pai dela é filho do muchacho de Santangelo é um ícone da raça esse cavalo e pelo lado materno ela é lá em Vernada aniversário outro ícone da raça tem papel para mais de metro são animais esses animais que o senhor falou esses cavalos eles são um registro de mérito cavalos que já contribuíram muito para a raça crioula então assim eu acredito que quem comprar essa égua vai estar adquirindo uma matriz excelente e uma égua fácil de acasalar uma égua pescoço bom uma égua comprida uma égua que qualquer cavalo que você pôr nela com certeza vai ter um resultado excelente é uma época uma égua muito típica ossuda cabeça boa frente bonita eu gosto muito dessa égua também tá vamos passar para o lote 25 vamos passar para o lote 25 a linda noite do Aceguá essa égua preta que está parida né está parida ela chegou aí no leilão nós começamos com ela preenha ela preenha do passatempo Carapuça e ela hoje já está parida de um potro maravilhoso lindo o Alê trouxe aqui a imagem dele a gente não teve como colocar no canal mas ele é mais preto que a égua ele é mais preto que a mãe agora virou o pacote 3 em 1 até porque a 300 reais de parcela vai entregar ela coberta novamente e aí a recomendação do Siasco é de fazer a cobertura com o mesmo pai do potro o RZ passatempo da Carapuça se você consegue colocar é deixa eu achar aqui lote 400 no wipe dividindo a tela aí se não coloca o 400 depois volta para ela não tem problema mas a linda noite do Acegua você ia falar o que você acha eu ia pedir para o Maninho o Maninho chegou na fazenda agora ele vai dar o depoimento do que é o potro pelo menos do que ele falou para mim o potro dessa égua ele nasceu há três dias um potro preto bonito tem um pé branco um potro de pescoço leve a frente bem boa pescoço e frente bem boa potrinho nasceu já com o pescocinho entonado se apresentando potrinho ossudo e assim é potro para cuidar para garanhão com certeza aí olha o pai dele olha o pai dele é um cavalo maravilhoso dos mais lindos da cabanha com certeza esse cavalo foi um achado eu comprei sei lá uns 10 anos atrás ou por aí premiadíssimo esse cavalo tem 43 premiações inclusive grande campeão aqui em Campo Grande na exposição e produz muito e muito funcional muito funcional esse cavalo assim a gente tem vendido éguas para laço esse cavalo tem um temperamento muito bom e todas as que eu domei na cabanha todas são excelentes no laço a gente vendeu e quase todas as pretas a gente vendeu inclusive o senhor Nilson Ricard ele já levou outro cliente comprou a irmã dela e assim ó se destaca por ser dócil e fácil de trabalhar fácil de domar temperamento bom inteligente justamente uma égua que ele bota filhos assim né e com essa égua deu certo o casalamento potranco excelente e é um cavalo que produz animais ligeiros que encosta ligeiro não vai perder não vai ficar para trás no laço não vamos ao lote número 26 lote número 26 a 300 reais de parcela também outra turdilha ela vai coberta também pelo guindo a legítima da Santa Eulália é uma filha do Martim Fiero na Viragro Baguala o que eu posso falar dessa égua é uma beleza é potra né uma potranca geração 2016 tem 4 anos eu queria fazer ressalvar uma coisa toda vez que a gente falar eventualmente está coberta etc na verdade a gente garante a preença a égua não vai sair da fazenda sem atestado de veterinário de preença quem comprar pode ter certeza que vai estar preenha eu gosto demais dessa potra ela é BT para todo lado aqui o pai é BT a avó é BT Caliana do Junco o avô dela é o Papaieiro o outro avô é lá em Bernardo Orneiro que não precisa falar nada para quem conhece um pouco da raça é excepcional eu gosto muito dessa potra quer complementar Maninho assim ó essa potra é uma potra grande forte volumosa uma potra de 4 anos outra que eu garanto que quem pegar pode usar tanto como égua de cria como domar ela fazer uma égua de arreio vai estar comprando uma égua para qualquer tipo de função que ele queira tanto para doma quanto para cria fácil de acasalar também assim ela tem um sangue BT então qualquer sangue livre qualquer cavalo que não tenha sangue dos BT com certeza ele vai usar e vai dar certo encaixa nela qualquer tipo de cavalo que ele encontrar ele vai pôr nela fácil de acasalar vamos atravessar o estado agora vamos lá para a beira do Paranazão vamos mostrar estância M3 lote 36 na tela e aí eu vou aproveitar aqui a expertise do Maninho para comentar as éguas do Marcelo Moura olha aqui Santa Carolina nobreza essa gateada 280 de parcela que ela vai preenha aí do Cronos que é o filho do JL a ser moço é uma filha aí do Ralisco dos três pinhais também do finalista do freio de ouro Ralisco na Santa Carolina Felicidade a Santa Carolina nobreza Maninho fala um pouco dessa égua para nós eu vi o vídeo dessa égua eu não conheço ela pessoalmente mas o que a gente pode ver nela aqui é uma égua comprida vocês veram ver ela caminhando dá para você ver o quanto ela é rasgada por baixo lombo firme pescoço e frente bem boa gostei muito da égua do seu Marcelo é água crioula mesmo é água perto do chão é água que é o que se procura na raça outra coisa Maninho ela é muito nova ela tem cinco anos hoje eu perguntei até para o Marcelo de manhã é água para dar mais dez crias doze crias com certeza com certeza a égua dá para ver uma égua sadia uma égua bonita pelo liso é água que o comprador com certeza vai fazer uma boa mãe essa aí é água comprida morfologia boa o senhor Marcelo está de parabéns é água boa mesmo é só fazer conta eu fiz hoje de manhã umas contas economicamente uma égua dessa produzir dez crias imagina o preço que vai ficar cada cria dela é de graça não tem como perder dinheiro eu acho isso importante é um estímulo além de você ter o prazer de criar cavalo você tem um estímulo de ganhar algum dinheiro esse negócio não foi feito para perder dinheiro não com certeza até porque você está nesse nesse ramo do cavalo crioulo entre idas e vindas você já contou essa história já tem mais de 30 anos o Marcelo também mais de 30 anos então se fosse um negócio ruim já tinha saído fora você é um homem extremamente prático se não tivesse ganhando dinheiro com a tropa crioula já tinha abandonado o criatório vamos chamar lote número 34 na tela aí a gente volta aqui para um outro pacote 3 em 1 e o Marcelo Garante entrega ela a preenha novamente ela outra filha do ralisco dos três pinhais a Santa Carolina na Nortenha é uma égua de segunda cria geração 2014 outra égua jovem que vai também é preenha do Cronos uma neta com a neta aí do pé linda potra uma neta do JLS Hermoso esse é o 34 eu gosto muito dessa égua do Marcelo frente bonita frente leve bem crioula e está muito bem parida olha essa potrinha essa potra acho que tem quando foi filmada devia ter acho que duas semanas o Marcelo falou já caiu o pelo também e aquela história o lote 3 em 1 dilui isso e vira 100 reais a parcela de cada animal vamos mostrar mais um lote 3 em 1 o 32 o 32 a 350 de parcela essa lazã também vai parida de uma fêmea neta do JLS Hermoso ela geração 2016 uma potrona mesmo é novinha também é uma filha do desacato cavaleira na Santa Carolina Ibiza a filha do desacato um cavalo campeão em várias exposições essa égua eu considero ela como pedigree muito importante porque ela é neta do CRT Guapo um cavalo grande campeão da Expo Inter um cavalo que foi usado em várias cabanhas no sul que até hoje ainda tem o sangue dele ganhando provas lá netos e filhos do Guapo que se destacam até hoje e a 350 de parcela aquela conta que o Siasca acabou de falar está levando a preenhez dela está pagando a preenhez está levando a égua e a potra a 350 de parcela eu acho assim o mais importante nessas éguas tanto do seu Siasca quanto do seu Marcelo principalmente essas éguas de cria é o atalho que o comprador está fazendo o comprador ele está eliminando no mínimo 3 anos de criação e outra coisa essas éguas que estão sendo vendidas elas tem os mesmos sangue das cabanhas fortes do sul a pessoa está ganhando 3 anos de atalho no mínimo 3 anos de atalho o que ele vai encontrar lá se ele sair hoje é isso que a gente está vendendo e aclimatado né Maninho é que a grande vantagem elas estão nascidas aqui elas estão aclimatadas o sul tem muita área que não é carrapateada essa daqui não tem esse problema elas vão chegar aqui do sul o cara vai ter que fazer uma adaptação elas vai dar uma anotaliose vai ter que tratar se pegar um carrapato vai ter que tratar nada disso ele vai correr risco então aí o negócio começou a ficar mais interessante ainda são essas qualidades das informações que nós estamos passando para vocês aqui com o Maninho por isso que foi tão importante a vinda dele aqui conosco né Ciasco exatamente além do que se é que eu estou enxergando direito a égua é de 16 é muito nova ela é nova é uma outra façam conta qual é a raça que te permite pagar em 50 pagamentos isso é uma praxe da raça eu acho um absurdo o vendedor acho um absurdo 50 mesmo para receber você imagina a hora que você acabar de pagar quantos produtos você não vai ter nessa égua não e aí a gente volta naquele quesito do valor econômico né é a única raça que possibilita pagar em 50 vezes é porque todo criador de crioulo é folgado está com um bolso bom de dinheiro então permite aí 50 pagamentos são 5 duplas e 40 consecutivas aí eu acho que o comprador da nossa tropa tem que ter duas coisas primeiro é gostar de cavalo e outra coisa é gostar de ganhar dinheiro só isso eu vou passar rapidamente aqui o lote número 31 para falar e vamos fechar com o lote 30 do Marcelo aí a gente volta para a cabanha lote número 31 a 300 reais de parcela esse tanque aí que é a Santa Carolina Jaraguá é um tanque de guerra olha o tamanho dessa égua ela é filha do rastilho da carapuça na Santa Carolina Doriana é égua de grande volume muito raçuda vai preenha do Cronos também que é um de um produto aí o Cronos um filho do JLS Hermoso eu queria falar dessa égua repetir novamente o avô essa égua o avô dela é o BT faceiro do junco um cavalo foi grande campeão na morfologia em esteio e foi campeão do freio de ouro esse é o cavalo que é dado como exemplo até hoje um cavalo que ganhou tanto na parte de beleza quanto na parte funcional então assim é uma das éguas que é das melhores éguas de papel que a gente está vendo aqui é tanto pelo avô quanto pelo pela preenha que ela vai estar levando sim porque o JLS Hermoso hoje vamos dizer assim que é considerado talvez o principal pai da raça hoje para produzir principalmente macho ele tem dois filhos do JLS Hermoso campeão do freio de ouro e tem o Buenasco que foi grande campeão da Expo Inter e campeão da FIC que é a Federação Internacional do Cavalo Crioulo então essa égua tem um papel excelente e o produto dela também com certeza Alê quer complementar só lembrando que o Marcelo falou que essa égua ela está chegadinha ela está para parir essa égua na troca de lua agora ela derruba e ele falou que ele garante a preenhaça dela de novo ou seja mais um lote 3 em 1 mais um lote 3 em 1 vamos fechar aqui no lote número 30 que é a Santa Carolina Fantasia a 380 de parcela essa é a xodó do Marcelo esse é a correntina do Marcelo Santa Carolina Fantasia a 380 reais de parcela essa turdilha negra que vai preenha do irmão do Buenasco e na sequência deixa correr o vídeo para a gente ver o produto dela tá pode falar Maninho essa égua eu tive o prazer de montar na avó dela eu montei nela é a BT Holandesa era do Lauro Martins hoje titular da Cabanha Maior e vou dizer para vocês das éguas bem boas que eu já montei na minha vida uma égua tubiana o Lauro ficou muito tempo com ela hoje está com o seu Marcelo deve estar com ele ela é vó dessa égua então assim é outra égua que tem uma descendência muito boa aí informação na tela mais um lote da Cabanha aqui vamos trazer lote número 27 Invernada da Mutá aqui a 250 de parcela aí a gente vai encerrar porque o nosso tempo está acabando a 250 reais de parcela Invernada da Mutá aqui uma filha do Compradom Poacá na Gramila Fortim vai prenhador oportuno é uma gateada Rosília Oveira 250 de parcela essa égua é uma égua com uma pelagem diferenciada uma égua bonita de pelo ela chama atenção égua boa também égua pode égua comprida égua lançada bem seluda bastante selo racial e eu acredito no acasalamento dela com o oportuno porque o oportuno é um cavalo de linhas excelentes é uma frente muito boa não um cavalo bem angulado um cavalo que que transmite bem o que a raça quer hoje então eu acredito muito no acasalamento bom nós não vamos conseguir mostrar o oportuno agora aí na sequência na hora que eu voltar a gente já começa com ele e eu quero agradecer aqui queria que abrisse a câmera vou agradecer demais da conta aqui a sua visita Maninho você devia ter vindo para cá na segunda-feira já é feita essa parceria com a gente mas aí o convite está para amanhã também se você quiser voltar aqui na hora do leilão também está aqui conosco essa é uma informação muito importante né César? eu que agradeço a oportunidade o Maninho não veio porque alguém tem que trabalhar né? lógico obrigado mais uma vez Maninho Maninho é um companheiro não é um funcionário eu que agradeço a oportunidade de todos de estar aqui principalmente da cabanha que também abriu as portas para a gente aqui no MS maravilha então voltando aqui Zaidan um grande abraço meu irmão e nós vamos encerrando agora de olho na fazenda do sexto leilão top MS do Cavalo Criolo e voltamos daqui a pouco com o último horário mais dez minutinhos aí para deleite de todo mundo ver essa tropa maravilhosa da cabanha da Furna Brumado e da Estância M3 lá do Marcelo Moura um grande abraço e a gente volta daqui a pouquinho valeu obrigado Gabriel um abraço Stanislau Alexandre Maninho sucesso para vocês o leilão é amanhã até amanhã preço antes do leilão preço fixo para o Cavalo Criolo depois do intervalo comercial e da cotação do Bezerro você tem os preços do Boi Gordo desta quinta-feira antes de passar os preços do Boi Gordo desta quinta-feira confira a análise de mercado com o Felipe Fabri Olá a todos eu sou Felipe Fabri zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria hoje a gente vai trazer um giro a respeito do mercado do Boi nesta quinta-feira dia 26 de novembro de 2020 nesta quinta-feira nas praças paulistas a gente registrou mais um recuo na roupa do Boi Gordo recuo que vem se prolongando desde a virada da quinzena desde a segunda quinzena a gente tem visto uma pressão entre compradores e vendedores resultando no recuo no preço da roupa do Boi Gordo com isso no comparativo dia a dia a roupa do Boi Gordo caiu R$ 5 sendo apregoada negociada em R$ 276 preço bruto e à vista nas praças paulistas para a vaca gorda e para a novilha gorda as ofertas também recuaram coisa de R$ 1 sendo negociadas R$ 260 a roupa e R$ 270 a roupa respectivamente a vaca gorda e a novilha gorda destaque também no dia de hoje para a região do Mato Grosso do Sul aonde na praça de Dourados a cotação da roupa do Boi Gordo teve uma queda de R$ 2 a roupa no comparativo dia a dia na praça de Dourados a roupa do Boi Gordo está sendo negociada em R$ 270 queda mais significativa ainda foi vista na praça de Três Lagoas na região de Mato Grosso do Sul também a queda foi de R$ 5 a roupa com a roupa do Boi Gordo negociada em R$ 265 a roupa preço bruto e à vista também por hoje é isso pessoal obrigado a todos e até a próxima obrigado Felipe Fabre analista da Scott Consultoria vamos ver os preços da região sudeste já foram informadas as variações você tem o preço à vista livre do cenário Fon Rural Barreiro de Ceara Satuba com R$ 272 vamos ver a região sul na região sul não teve alteração nos preços hoje preços firmes sem alterações no sul do país em Goiás e Mato Grosso do Sul apenas Dourados e Três Lagoas tiveram queda hoje as outras praças sem alteração em Mato Grosso apenas na capital Cuiabá uma alteração para baixo R$ 2,00 de queda na Arroba nas outras praças o preço não mudou na região nordeste no oeste do Maranhão a única alteração alta de R$ 1,00 na Arroba e na região norte também uma única alteração uma queda de R$ 1,00 na Arroba em Paragominas e o coordenador do balizador de preços do GPB Luiz Zillo mandou pra gente como sempre faz um vídeo com análise de mercado do GPB e da Tagro você sabe que o balizador de preços tem ele é ele é tocado com informações de pecuaristas que fizeram negócios com a indústria frigorífica e os dados se referem a informações passadas até o meio-dia desta quinta-feira vamos conferir com o João Otávio Figueiredo e Vitório Amoroso Neto Olá sejam bem-vindos no mundo da rua do balizador de PP da Tagro essa semana a gente teve um movimento atípico no balizador com menos negociações registradas não pelo balizador mas sempre pelo mercado como um todo a gente conversando com os pecuaristas nos grupos a gente percebe que realmente seguimos menos na parte dessa semana e pela primeira vez o preço dava banho com ovo no dia da semana a gente percebe esse movimento tem que aumentar um pouco mas a escala permanece curta a gente vê que aí vão precisar voltar a quecer os negócios na próxima semana o gado a pasto tem muito pouco gado pronto a oferta mantém restrita de bem muita seca forte esse ano então assim 90% dos negócios estabelecendo no balizador nesse mês foram de gados cobrientes do confinamento então esse é fator importante e Vitório vai comentar um pouquinho então a gente agora como é que foi o patamar de preços dessa semana Vitório começando na região do centro-oeste Goiás e Mato Grosso o balizador registrou negócios em torno de 262 a 272 reais por arroba com uma média de 267 reais Mato Grosso do Sul um pouquinho mesmo desvalorizado chegando em uma média de 266 reais por arroba na região sudeste Minas Gerais chegou a alcançar 280 reais por arroba do Banco Mundo com uma média de 281 280 reais e por fim em São Paulo para essa base o balizador registrou negócios de 280 a 285 reais por arroba com uma média de 283 reais por arroba do Banco Mundo Senhor Vitória muito obrigado mantenham-se conectados e continue informando o balizador grande abraço e até a semana Obrigado Obrigado Beto Zillo coordenador do balizador do GPB Indicadores para fechar esta edição o mercado do milho tem sido bastante pressionado conosco mais uma vez a Sara Kirchhoff como é que ficou esse mercado hoje Sara? Zaidan mais um dia de desvalorização no mercado do milho e hoje as quedas não são observadas somente no interior de São Paulo em Goiás também tem queda para a cotação do milho nesta quinta-feira começo destacando primeiro o interior de São Paulo Campinas e região informação do indicador CP que aponta para uma desvalorização na cotação do milho nesta quinta na casa de 0,58% com essa nova queda o preço da saca em Campinas cai para o patamar dos R$ 79,31 queda no dia e uma queda de 3,15% no acumulado do mês de novembro e em Mineiros Goiás hoje a desvalorização do milho segundo o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias é de quase 1,5% com essa queda a saca de milho em Mineiros e região vai para o patamar dos R$ 68 e acumula uma desvalorização de 1,5% nos últimos 30 dias informação do indicador BBM do mercado do milho passamos para o frango frango congelado no estado de São Paulo que hoje novamente não tem variação segundo a informação do indicador CPE sem variação o quilo do frango congelado no estado paulista segue no patamar dos R$ 6,21 pelo terceiro dia seguido ainda assim três dias de estabilidade no mercado do frango congelado mas no acumulado do mês há uma alta de 2,31% conforme o indicador CPE do mercado do frango a gente passa para o mercado de suíno vivo que tem mais um dia de desvalorização segundo o indicador CPE e hoje a gente destaca a praça de Minas Gerais que tem a maior queda mensal segundo informações do CPE a queda do preço do suíno vivo em Minas Gerais nesta quinta-feira é de mais de 2% inclusive a maior quase a maior queda do dia também só fica atrás de Santa Catarina queda então de 2,07% no dia e de 10,34% no acumulado do mês sendo a maior desvalorização no acumulado do mês nas praças pesquisadas pelo CPE no estado mineiro o indicador suíno tem o valor de R$ 8,50 o quilo R$ 8,50 o quilo preços em queda portanto tanto no dia como também no acumulado do mês e esses dias tem sido realmente de desvalorização na cotação do suíno vivo e hoje os consultores do CPE Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada eles destacam esse cenário eles falam que a oferta está vindo acima de uma demanda aqui no Brasil e isso tem feito com que os preços quebrem aquela sequência de alta que a gente foi observando desde meados de junho o preço do suíno vivo valorizado ao longo de todos esses meses em várias regiões do país e agora esse cenário começa a mudar um pouco aqui no Brasil eles também destacam que de um modo geral enquanto a produção vem se recuperando acaba resultando inclusive em sobras em algumas granjas a demanda se enfraqueceu nos últimos dias e isso também pode ser resultado da segunda quinzena do mês quando o poder aquisitivo da população é menor e a compra de algumas proteínas acaba sendo menor também impacto direto nos preços evidentemente do mercado de suínos já passamos para o bezerro bezerro em Mato Grosso do Sul que tem mais um dia de alta hoje dando continuidade a uma sequência de valorizações a alta na cotação do bezerro nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul é de 1,08% e o preço sobe para R$ 2.590,46 alta no dia e alta de quase 12% no acumulado do mês de novembro e a rouba do boi gordo que estava pressionada ontem segundo o indicador Exalc B3 para o estado de São Paulo hoje tem uma recuperação muito importante a valorização da rouba hoje é de 2,5% e aqui no estado de São Paulo ela sobe para R$ 285,25 novamente mostrando agora um cenário de alta no acumulado de novembro que está em 2,46% no mercado futuro destaca o vencimento para o mês de maio do ano que vem que tem queda na sessão desta quinta a desvalorização para esse vencimento é de 0,72% e a rouba para maio de 2021 está em R$ 256,65 e os consultores do CPEA eles também destacam hoje que mesmo com essa pressão que a gente viu ontem no indicador que hoje inclusive foi revertida a oferta de animais terminados prontos para abate ainda é restrita no Brasil devolvo por aqui Zaidan e volto amanhã boa noite para você boa noite para você de casa também muito bom obrigado Sara boa noite até amanhã o Mais Pecuária termina aqui obrigado a você também programa volta amanhã às quatro e meia da tarde no horário de Brasília fique agora com o Terra Pecuária depois Eder Campos e o Na Batida do Martelo tudo sobre o leilão de daqui a pouco Genetropic Senepal imagens para terminarmos esta edição bons negócios até amanhã Tchau